Primeiramente, um bom dia a todos. Declaro aberto a nossa audiência pública da Comissão de Pessoas com Deficiência, que terá a forma de um seminário com o tema A Importância da Neurociência na Inclusão Esportiva e Lazer das Pessoas com Autismo. Vou começar fazendo minha autodescrição para aqueles que não podem me enxergar. Meu nome é Júlio Rocha, tenho 1,87m, sou da cor, sei lá, parda, amarelo, branco, eu falo que a cor da gente é o que menos importa, tenho olhos castanhos, cabelo liso, estou usando um blaze, acho que é cinza, estou sentado um pouco à direita de vocês, à esquerda de vocês. Gente, só vou pedir um favor a algumas pessoas, como a gente está tratando de um seminário, até de pessoas com autismo, pode ser que tenha alguma aqui que tenha hipersensibilidade. Então, mesmo na hora que eu chamar os deputados, eu ia pedir para fazer as palmas em libras, para evitar que a pessoa tenha alguma disfunção, alguma coisa aqui no momento. Então, só ia pedir esse favor. Esta audiência será realizada em conjunto com a Comissão de Esportes da Câmara de Deputados. Por isso, chamo à mesa meu amigo, meu parceiro, meu camaradão, Otonio de Paula. Gostaria também de chamar para compor a mesa um rapaz que está fazendo a diferença aí no nosso esporte, na Suderge. Cara, eu conheci o Otonio já há bastante tempo, agora eu sei porque você é um cara tão bom, Otonio. A tua família, a tua base é espetacular. Gostaria de chamar à mesa o Renato de Paula, fisioterapeuta, mestre em PHD, em biomedicina. E é muito grande o currículo dele. Vou ficar falando aqui também, não. Depois ele se apresenta. Gostaria de anunciar a presença também dos convidados, Clara Migovski, deve ser isso, presidente da ACADIN, Associação Carioca de Distrofia Muscular. O José Otávio Pompeu da Silva, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Senhor Felipe Nilo, professor de artes marciais e conselheiro do Instituto de Autismo. A senhora Michele Rabelo, superintendente do Cuidado da Pessoa com Transtorno Autista do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Caio Borges, fundador da TIP, Sistema de Inclusão de Pessoas Autistas no Mercado de Trabalho. Eu sempre, sempre na minha vida, eu vou vivendo, vou aprendendo. E o tema das pessoas com deficiência é o tema que mais tem tocado no meu coração aqui dentro dessa casa legislativa. Nunca imaginei me apaixonar tanto pelo tema. O Papai do Céu deu a oportunidade de a gente trabalhar, de a gente ter leis lá, criar leis, fiscalizar. E a gente vem trabalhando bem na causa. Eu nunca vi um parlamento tão envolvido, tão se ajudando. Essa é a maior verdade. Ninguém aqui quer aparecer mais do que ninguém. A gente quer trabalhar. Eu falo que empatia não é a gente se colocar no lugar do outro, não. A gente se colocar no lugar do outro e lá resolver e voltar para o nosso lugar. E hoje nós temos a oportunidade disso. A oportunidade de a gente trabalhar e nos colocar no lugar do outro. Eu falo que o Estado ainda erra muito na política de pessoas com deficiência. As coisas ficam muito espalhadas, não ficam centralizadas. Para você pegar o vale social, você tem que ir no transporte. Para você fazer não sei o que, tem que ir na ação social. Então fica um pingue-pongue. Hoje a gente tem uma superintendência de pessoas com deficiência que ela é pouco... Eu acho que ela é mal utilizada. Porque se a gente concentrasse os serviços voltados para as pessoas com deficiência ali, as coisas realmente funcionariam. Então você, para ir em um lugar, tem que resolver uma coisa. Você vai pedir o vale social. O vale social é a Secretaria de Transporte que dá, sem estrutura nenhuma. Tem uma estrutura de cinco pessoas trabalhando lá para atender o trabalho, o Estado inteiro. Hoje ainda é feito de forma manual, não é feito de forma eletrônica. Tem até essa pauta para bater com o governador. E a gente realmente tem que melhorar isso. E é pago pela assistência social. Então, no final das contas, a gente tem um descaso com as pessoas com deficiência. Essa é a maior verdade. E quando a gente se propõe a fazer seminário, debate, eu acho que a gente está propondo a melhorar. Então, essa é a intenção. Eu queria abrir a palavra para as considerações iniciais do meu amigo Ottoni de Paula, deputado federal. Com muita alegria, eu quero saudar a todos que estão presentes e quero fazer a minha autodescrição para algum companheiro, alguma companheira que está aqui com alguma deficiência visual. Quero fazer a minha autodescrição dizendo que eu estou no centro da mesa, tendo a honra de estar ladeado à minha direita, portanto, à sua esquerda, pelo deputado Júlio Rocha, à minha esquerda, portanto, à sua direita, pelo doutor Renato de Paula. Eu sou um homem de pele negra, tenho 1,76m, estou de óculos, de terno e de gravata. E sou o irmão do doutor Renato, porém muito mais bonito que ele. E Deus, como não dá tudo a todos, ao mesmo tempo, deu a ele a inteligência e a minha beleza. Claro que ele me consultou antes de eu nascer e me perguntou, queres a beleza ou queres a inteligência? Eu disse, senhor, me dê a beleza, porque com a beleza no país que eu vivo dará para sobreviver sem inteligência. Então, o meu irmão nasceu inteligente, mas não tão belo quanto eu. Terminei a minha autodescrição, que não será desfeita por ele quando for o momento da sua fala, até porque ele respeita quem tem mandato, ele não tem ainda. Ele é apenas o indicado, não é, Júlio? Muito bem. Para descontrair, quero dizer da honra e da alegria que tenho de estar com pessoas tão ilustres e tão abençoadas por Deus que podem estar compondo esta mesa de debate nesta importante audiência pública que tem um caráter de nós construirmos, a partir deste debate e desta audiência pública, um plano de ação que nós levaremos para as esferas governamentais. Eu levarei para o Ministério dos Esportes e também para o Ministério dos Direitos Humanos e aqui na esfera estadual, ao final deste debate, teremos um plano de ação que o deputado Júlio Rocha poderá levar para a esfera do governo estadual também. A propositura desse debate na Câmara Federal, nós fizemos por indicação do doutor Renato, que eu sempre digo e repito quando me elegi Júlio vereador na cidade do Rio de Janeiro. Esta não era uma pauta, não foi uma pauta da nossa campanha, não foi uma pauta da nossa eleição, aliás, e continua não sendo pauta nossa durante a campanha eleitoral. Nós nunca levantamos a bandeira da pessoa com deficiência durante o processo eleitoral, nunca. enfrentei três eleições sem que essa fosse a minha pauta durante o processo eleitoral. Mas é a minha pauta durante o processo, durante o período legislativo. E nada contra em ser uma pauta durante o processo eleitoral. Mas eu entendo que a pessoa com deficiência ela está muito cansada e enfadada da sua pauta, da sua causa servir apenas como uma causa eleitoreira ou eleitoral, conforme queiram. Está na hora de nós transformarmos os palanques que nós políticos construímos da causa da pessoa com deficiência, Júlio, em realmente política pública. Nós precisamos transformar, sair do palanque eleitoral, que nos leva a cada dois, a cada quatro anos, a levantarmos a bandeira da pessoa com deficiência e trazermos este palanque para políticas públicas efetivas. Eu entendo que é isto que a pessoa com deficiência espera de nós. E espera de nós que sejamos representantes da causa não apenas, repito, no período eleitoral, mas representantes da causa para que debates como este já não sejam necessários daqui a alguns anos, para que movimentos políticos que nós fazemos em defesa da causa já não sejam mais necessários. Eu acho, entendo, querido Júlio Rocha, doutor Renato e debatedores que aqui estão, de que temos um desafio pela frente como políticos que somos, que é transformar esta, a pessoa com deficiência em pessoas visíveis, não para a sociedade, porque para a sociedade a causa é visível, mas para a política pública ela ainda é uma causa invisível. Portanto, nós precisamos da visibilidade à causa e precisamos trazer a causa definitivamente para a pauta da política pública. Como já se trouxe a pauta do movimento de cidadania da pessoa homossexual, como já se trouxe a pauta para a política pública da pessoa negra, como já se trouxe tantas outras pautas, não é? Mas nós percebemos que a pauta da pessoa com deficiência ainda é uma pauta que requer muita luta e muita disposição, principalmente por parte de nós políticos. Portanto, abrir a Câmara Federal, abrir a Comissão de Esportes da Câmara Federal e trazer esta audiência pública para o Rio de Janeiro para nós debatermos a importância da neurociência na inclusão esportiva e de lazer da pessoa com autismo é de suma importância. Quero, antes de mais nada, trazer também o abraço do deputado Luiz Lima, meu colega de bancada aqui do Rio de Janeiro, que é o presidente da nossa Comissão de Esporte e que nos possibilitou de estarmos trazendo esta audiência que é, Júlio, histórica, porque é a primeira vez que uma audiência pública da Câmara Federal da Comissão de Esporte se desloca para um outro Estado com todo o aparato de transmissão ao vivo que se faz e que é pela primeira vez que nós estamos fazendo isto fora da Câmara, fora do nosso recinto de debate, ali em Brasília. Portanto, quero parabenizar publicamente ao deputado Luiz Lima que tem conduzido esta comissão da qual eu tenho honra de ser membro com todo brilhantismo. Portanto, deputado Júlio Lopes, doutor Renato, desejo que esta audiência pública encampada por essas duas casas de leis, a Câmara Federal e a Alerje possa trazer grandes esclarecimentos a todos nós para a importância da neurociência na inclusão esportiva e na inclusão de lazer da pessoa com autismo. Finalizo as minhas palavras saudando a todos os amigos, a todos os nossos assessores que aqui estão, tanto do deputado Ottoni de Paula Pai, seu amigo e companheiro aqui, Júlio, aqui na Alerje, quanto aos nossos assessores que estão conosco no nosso gabinete em Brasília e agradecê-los já de antemão porque nós sabemos que nós somos apenas protagonistas de uma história que a nossa assessoria escreve para nós. Nós só somos os atores principais desses grandes e brilhantes atores coadjuvantes, mas que fazem com que o mandato se torne brilhante a partir do momento em que eles são brilhantes ao nosso lado. Então, eu quero agradecer já de antemão toda a nossa assessoria. E, por fim, está aqui no nosso recinto e eu quero saudar a recém-eleita conselheira tutelar da cidade de São Gonçalo, Paloma Fernandes, mais conhecida orgulhosamente como Paloma do Otone, que foi ontem eleita presidente do nosso conselho tutelar em São Gonçalo, com mais, com quase 1.300 votos, ocupando a terceira posição ali do nosso conselho tutelar em São Gonçalo. Deus abençoe que Paloma, professora Paloma, possa exercer um grande mandato em defesa de nossas crianças e de nossos adolescentes. Muito obrigado a todos. Pegando o gancho aqui que nosso deputado Otone de Paula falou, quero parabenizar todos os conselheiros tutelares do Estado do Rio de Janeiro os eleitos e os suplentes também, que vocês possam fazer valer o direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Muitas pessoas não levavam essa eleição a sério, graças a Deus, estamos num momento agora que realmente tem sido muito disputada, muito acirrada e que vocês possam exercer um bom mandato. Aproveitando também e deixando bem claro sobre a fala do nosso amigo Otone, sobre os nossos assessores. Realmente nós somos só a válvula que impulsiona o que eles fazem. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado uma assessoria que tem feito meu mandato andar, fluir. Eu tenho para cuidar das pessoas da pauta, das pessoas que possuem o espectro autista. Eu tenho duas pessoas no meu gabinete que são pais de pessoas autistas e estão ninguém melhor do que quem vivencia para passar para a gente o real problema que tem e as melhores que nós temos que fazer, como a gente tem que lutar. Durante todo o meu processo eleitoral, eu nunca levantei a bandeira das pessoas com deficiência, mas é uma coisa que eu me apaixonei realmente durante meu mandato. Hoje eu sou vice-presidente da comissão e tenho trabalhado bastante para poder mudar a realidade. à toa que nós já fizemos sete proposições em favor das pessoas com espectro autista e a gente vem trabalhando realmente não é para fazer leis, não, é para fazer com que elas funcionem. Gostaria de dar que além de palestrante hoje, eu gostaria que ele desse uma saudação inicial, meu amigo Renato de Paula, presidente da Suderja. Bom dia a todos. Estou localizado à esquerda da mesa. Muito obrigado, deputado Júlio, meu amigo de luta e de conquistas. Fazer minha autodescrição, sou um homem negro, de cabelo curto, estou vestido de cinza claro, uma camisa branca, uma gravata azul, estou do lado de um homem de mandato e lindo. Mas, como o Júlio disse, nós da família temos várias coisas em comum. A coragem do velho pai, o carisma do irmão mais velho, já que ele mencionou a minha inteligência, e Deus falou assim, dá para desafiar e tentar fazer a melhor quimera disso tudo, e me deu dois sobrinhos corajosos, lindos e inteligentes, Israel de Paula e Neto, por favor, a salva de palmas para eles. São ou não são? Podem olhar para trás. Meu Deus do céu. E parecem com um tio. Então, com esse carinho, eu quero falar da minha alegria e da proposta da neurociência. Eu sou um apaixonado pelo estudo do cérebro. Fiz a minha carreira, pelo menos o doutorado, voltado para estudar os detalhes de como funciona um neurônio, de como funciona uma célula. e Deus é algo tão lindo que nos faz entender que, se eu entender como funciona uma unidade celular, eu consigo ter uma ideia de como funciona o todo. E a neurociência é ainda mais desafiadora, porque eu não consigo explicar como funciona o cérebro abrindo um cérebro de uma pessoa autista. Eu preciso de estratégias para estudar o autismo sem a necessidade de visualizar em loco como funciona esse cérebro. E eu vou tentar mostrar que a neurociência já evoluiu muito, já temos marcadores que detectam onde está a principal ou as principais alterações, números de neurônios são diferentes entre típicos e atípicos, e trazer essa fala da neurociência, ela também é um carimbo de empatia, Júlio, porque quando a deficiência física é visível, quando eu falo de osso, quando eu falo de articulação, quando eu falo de pele ferida, todos nós paramos por algum momento e pensamos isso realmente merece um cuidado, se não chamarmos alguém para cuidar imediatamente da pele sangrando, mas do cérebro em disfunção, do cérebro em estereotipia, do corpo que se agita, da mão que chacoalha, do jogador que precisa de mais empatia do treinador para concluir a jogada, esse talvez é esquecido porque a disfunção não mostra a origem da lesão. e é bem importante dizer que talvez diferente da ferida da pele, ninguém está buscando cura do autismo, o autismo não precisa de cura, precisa de educação e é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Não é possível educar sem informar, esse é o passo seguinte, primeiro se informa e hoje a gente vai tentar trazer informação de qualidade com os notáveis dessa área. Não dá para conscientizar alguém, a consciência é individual, a partir da informação, você se informa para se conscientizar, é o que vamos tentar fazer isso. Não dá também para acolher o que você não sabe, o que você não tem consciência do que é, então a gente só vai conseguir acolher hoje a partir da informação e da conscientização. E não dá para ter uma sociedade inclusiva se ela não é informada, se não é conscientizada, se não conhece, não dá para incluir. a inclusão, Júlio, vai ser uma ala especial, ou dia especial, ou a salinha especial, e ninguém quer isso, a gente quer fazer parte da engrenagem, a gente quer ser roda de bicicleta, sem a pessoa autista, não dá para andar a sociedade, porque não dá para desperdiçar cérebros, não dá para desperdiçar talentos. E, durante a minha fala, eu vou mostrar que algumas das grandes ideias da humanidade foi porque empresas que tinham pessoas com esse espectro, e aqui eu estou falando do meu ex-chefe, José Otávio, que foi meu co-orientador de pós-doutorado, meu colega na nossa reabilitarte no NCE, na UFRJ, meu amigo autista, que descobriu o autismo adulto. eu imagino que foi para o Zé Otávio conviver com os olhares contra a sua estereotipia sem ele nem poder se explicar. Hoje ele pode. Então, se eu estou na Suderje hoje, não é para eu falar de pessoas com deficiência, eu falar de pessoas com autismo, eu falar de pessoas com doença rara. Como eu aprendi com meu irmão, nós somos funcionários públicos para dar vez e voz. É o que vai acontecer aqui hoje. Muito obrigado, Júlio, por estar conosco. Muito obrigado, deputado Otônio de Paulo. Quero anunciar algumas pessoas presentes aqui. Legal, cara, a primeira pessoa que vou anunciar, eu sou muito fantasma, já torci muito, não é que vocês já têm uma idade avançada, não, é porque eu sou novo mesmo. Clodoaldo da Silva, campeão paraolímpico, vamos. Cara, nada muito. William Faria, diretor operacional da Integrar e Evoluir, Suzana Leone, vice-presidente da Apel de Angra, Rafaela Vieira, membro da OAB do Rio, Marcelo Gomes, consultor do Instituto Conhecer para Incluir, Maria Clara, Associação Carioca de Distrofia Muscular, Jussara Costa, conselheira municipal em defesa da pessoa com deficiência, Sandro Capadócia, assessor parlamentar e presidente do MDB Afro do Rio de Janeiro, Ariete Campelo, vice-presidente do Instituto Conhecer para Incluir, vereador de Magia, Jorge Paz, e acho que é Elcio da Silva Matheus, comandante-geral da Brigada de Veteranos Paraquedistas. Vamos dar continuidade à nossa solenidade. Vamos, a partir desse momento, aprender um pouquinho, acho que o maior intuito, como disse nosso amigo Renato de Paula, a gente não veio para ser voz, a gente veio para ouvir, eu gostaria de convidar a primeira palestrante, senhora Carla Mogóvis, que é presidente da ACADIN, Associação Carioca de Distrofia Muscular. Maria Clara, desculpa. Gostaria que ela se colocasse aqui na frente. Obrigada. Para poder acompanhar os slides aqui. Está com a minha amiga ali. O meu bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia. Eu sou uma mulher branca. Estou vestida de rosa. E, coincidentemente, nós começamos em outubro rosa. Não foi proposital, mas, quando eu vinha para cá, o motorista chamou essa atenção. Então, lembrando que nós estamos em outubro rosa e abrindo paredes aqui, lembrando que as mulheres com deficiência têm muita dificuldade em fazer seus exames preventivos, tanto mamografia como exame paparicolau. Então, é uma causa que nós precisamos também abraçar e pensar nesse mês de outubro. e, daqui para frente, tentar lutar por isso também. Imagina uma mulher com deficiência, cadeirante, ter que deitar em uma maca para exame ginecológico. As mulheres entenderão o que eu estou dizendo. A altura da maca e tantas outras dificuldades. Então, é algo que você precisa pensar muito em relação ao SUS. Mas hoje nós não viemos falar sobre isso. Nós viemos falar sobre a questão do autismo. Eu sou presidente da Associação Carioca de Estrofia Muscular. Eu vou continuar minha audiodescrição. Eu tenho cabelo castanho escuro, que escondem meus cabelos brancos, dos meus 60 anos de vida, muito bem vividos, com a graça de Deus, pela misericórdia de Deus. e uso um óculos de aros marrões. Estou aqui junto com a Joana, que é a pessoa que me auxilia. Meu braço direito, minha perna direita e esquerda. Eu tenho distrofia muscular. É uma doença genética degenerativa, que afeta os movimentos e a força. Também afeta músculos respiratórios e cardíacos. Por isso que eu digo, são 60 anos de vida, pela misericórdia de Deus. E sou cadeirante. Estou cadeirante há 30 anos, quando a doença evoluiu. E, por conta disso, eu fui obrigada a usar uma cadeira de rodas para me locomover. Hoje, meus movimentos estão bem mais restritos, até em questão de braços de membros superiores. Estou com bastante dificuldade. Mas nós continuamos na luta, porque isso não impede. Enquanto o cérebro do doutor Renato de Paula estiver funcionando, e a língua também, nós vamos falando e gritando e colocando as coisas às claras. Eu falei para o Renato, perguntei a ele, Você tem certeza, Renato, que eu estou nessa mesa? Primeiro que eu não sou uma neurocientista. E não sou express em autismo. Mas o meu lugar de sala é o lugar de sala... Eu não sei se conseguiram pegar a minha apresentação. Conseguiram? Não sei. Tem a apresentação dela? Não, tem não. Eu mandei para o WhatsApp do Renato. Eu nem vi, Clarinha. Não. Não. Se houvesse a possibilidade de colocar, eu agradeceria, porque são coisas importantes. E eu achei interessante que foi um desafio que o Renato me propôs e que me levou a procurar algumas coisas a respeito do autismo. E, como eu dizia, o meu lugar de sala é o lugar da pessoa que a sociedade diz que é improvável. Nós, pessoas com deficiência, sabemos muito disso. É o que chamamos de capacitismo. As pessoas nos olham e se acham no direito de dizer o que podemos e o que não podemos fazer. O que temos capacidade ou não temos capacidade de fazer. E não é diferente com as pessoas que têm o espectro autista. Eu sei. Eu convivo com algumas pessoas e sei que não é uma vida tranquila, fácil, nem para a pessoa que tem o espectro, como para a família. As pessoas com autismo têm, com certeza, uma dificuldade, na grande maioria, de uma interação social, apresentam um comportamento repetitivo, têm dificuldades emocionais, algumas diferenças emocionais. E são pessoas como nós. Elas só tensam de forma diferente, agem de forma diferente, sentem de forma diferente. E eu acho interessante, Renato, quando você estava falando da questão do cérebro, eu acho que, quando nós começamos a desvendar os mistérios do autismo, nós vamos trazer tanta luz para o conhecimento que hoje nós temos em relação às nossas potencialidades, em relação à nossa capacidade cerebral. Eu fico muito impressionada com as auto-habilidades, as altas habilidades de algumas pessoas que têm o espectro autista. Eu tenho um... Na verdade, os netos da minha prima são gêmeos, e um deles tem o espectro autista. E o menino tem quatro anos de idade, e ele chega para a avó e fala assim, avó, tanto mais, tanto mais, tanto mais, tanto, dá tanto, não é? E ela me relatou que ela fica louca para poder acompanhar o raciocínio dele. E ela falou assim, não sei se eu digo se está certo, se está errado. Aí eu falei assim, irmão, você já sabe que ele tem esse hábito? Se mude de uma calculadora, e quando ele estiver falando, você vai fazendo a conta e diz assim, legal, é isso mesmo. Porque provavelmente a conta está certa mesmo. E eu fico me perguntando, de onde vem esse saber? De onde vêm essas habilidades? E uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, e é uma coisa que eu creio muito, nada acontece por um acaso. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Os autistas são a imagem e semelhança de Deus. Tem um propósito. Talvez a gente ainda não tenha conseguido enxergar esse propósito. Mas que tem, tem. Eu creio nisso. E a gente tem muito o que aprender com as pessoas que têm esse aspecto autista. Então, a gente pensa na questão do esporte. E a... Eu não sei se conseguiram. Está lá. A prática de esporte. Muito mais que uma possibilidade. Talvez a gente vá falar sobre a prática de esporte para uma pessoa autista. E o que a gente vai ouvir... Pode passar, por favor. Pode passar? Pode passar? Aí. O que a gente vai ouvir são aquelas interrogações ali. Ah, ele vai atrapalhar o time? Ah, ele não consegue se concentrar? Ah, como ele vai trabalhar com uma atividade em conjunto? Como ele vai respeitar regras? São tantos questionamentos. E já esses questionamentos já trazem implícitos o quão capacitista a sociedade é. Então, pode passar? São preconceitos, são limites, desconhecimentos, estereótipos. É um não pode, é um não pode, é um não pode. E a gente precisa dar um basta nisso. E eu comecei a fazer alguma pesquisa em relação ao esporte. O que o esporte traz de benefício para as pessoas de um modo normal, para as crianças de um modo geral? Ela desperta, geralmente, atividades... Na verdade, ela ressalta e ajuda na questão da memória. Pode passar, por favor. Na questão da atenção, da interação social. Ela traz regras, traz limites. O esporte é algo que traz benefício para todo mundo. E por que não traria para as pessoas com autismo? Eu estive lendo algumas coisas sobre o esporte para o autista e percebi que era comum as pessoas dizerem que as pessoas com autismo aumentam as suas habilidades motoras, a sua atenção e equilíbrio e também o seu condicionamento físico. Isso não acontece só com a pessoa que tem o aspecto autista. Ela acontece com todas as pessoas. Também, pode passar, proporciona momentos de lazer e o momento de brincar. Atenção e equilíbrio, eu repeti ali. E também melhora a autoestima de qualquer ser humano. E eu comecei a pesquisar também a respeito de atletas com autismo. Pode passar? E eu descobri alguns atletas que apresentam esse espectro. E lá estava o Clay Marzum. O Clay Marzum, ele teve o atraso no seu diagnóstico. Ele foi diagnosticado com N patologias, até que se chegou à conclusão de que ele era uma pessoa com autismo. E o Clay, ele tinha muitas dificuldades de socialização. E o que o esporte trouxe para ele? Ele é surfista. E ele alcançou um destaque muito grande na prática desse esporte. E, além disso, foi feito um filme sobre a vida desse rapaz. Ele foi... Ele teve uma cobertura gigantesca pela ESPN. E ele também apareceu na revista Rondstone, falando sobre a sua vida. Pode passar? Tommy. Tommy, ele tinha dificuldade na sala, ele tinha excesso de peso na adolescência e ele começou a praticar corrida. A história do Tony é bem interessante, porque o pai dele gostava muito de correr. E o que aconteceu? O pai começou a correr com ele. E o Tony acabou criando um hiperfoco na questão da corrida. e ele quer ultrapassar todos os remédios. E, além disso, além das conquistas nessa área da corrida, ainda trouxe o benefício para ele que ele conseguiu emagrecer. E ele tornou-se mais sociável através do esporte. pode passar? Jéssica Jane. Jéssica Jane, ela tinha dificuldade de socialização, dificuldades com a mudança e dificuldades em concentrar-se. E as conquistas da Jéssica. Nadadora, com 24 medalhas de ouro. e 11 recordes britânicos na área de natação. Charlson, para a gente não dizer que a gente está falando só de pessoas que não são brasileiras. Charlson é um rapaz de espectro autista. Ele tinha muita apatia, desconcentração, um déficit cognitivo significativo, dificuldade em responder comandos. E o que o Charlson faz? Ele é jogador de basquete, time de base do Botafogo. E o que aconteceu com o Charlson? Ele conseguiu alguém que acreditasse nele. E ele, agora, ele é mais expansivo tem mais capacidade das funções executivas, do pensamento, da memória, melhora na socialização com outros jogadores. E eu queria passar para alguns depoimentos. Pode passar. Esse é o depoimento dele. O basquete mudou muito a minha vida. antes do basquete eu não era nada. Renato, você consegue ler para mim, por favor? Você está mais perto? Pô, eu fazia a Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo. Eu fui, perdão. A Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, vários lugares que eu nunca podia imaginar. Eu acho que eu posso chegar lá, quero ser jogador profissional de basquete, quero me destacar e fazer muito sucesso. A minha família tem muito orgulho de mim, de estar honrando ela, de estar trazendo muita felicidade aos meus pais, à minha avó, quero ajudar todos quando puder. Eu vou conseguir, disse Charlson. Passa que o outro é o depoimento da psicóloga dele. Pode ler, para mim, por favor. O autismo interfere na interação e na comunicação social. O Charlson, quando chegou, era apático. Ele pouco interagia, pouco se comunicava. Ele vivia no universo dele. O Charlson, o homem, era muito desatento. Tinha dificuldade de concentração e foco. Hoje, ele consegue prestar mais atenção, tem mais capacidade nas funções executivas, de pensamento, de memória. A questão da socialização, com outros jogadores, influi muito na evolução dele, explicou o Luísa. O próximo depoimento é de Carlos Salomão. Com 15 anos, Charlson já foi convocado para a seleção brasileira sub-16 e vem tendo um rendimento técnico impressionante. É uma satisfação enorme podermos contar com alguém como ele, uma pessoa que todos olhavam e imaginavam que jamais poderia jogar alto rendimento, destacou o Carlos Salomão. E o último depoimento é do treinador dele. A primeira vez que eu me deparei com uma situação dessa no esporte de alto rendimento, por mais que eu já tivesse contato com gente assim em escolas e na vivência, todo o nosso trabalho aqui é gratificante, porque a gente não sabia se ele poderia corresponder. Hoje estamos vendo que estamos no caminho certo, frisou o treinador. E não podia deixar de ser o depoimento da mãe. Eu quero muito ver meu filho na NBA e vou fazer tudo para que isso aconteça. O Charles mudou as nossas vidas desde que chegou a esse mundo e vai ser muito bom desbravar isso tudo com ele. Finalizou a mãe do promissor do pivô. Essa matéria saiu no G1. E, por favor, está essa trama aí. A mensagem que eu gostaria de deixar não basta não ser capacitista. Nós precisamos ser anticapacitistas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que eu tenha alcançado os objetivos propostos. Clarinha, só para te explicar o porquê que eu te chamei, é porque essa luta é nossa. Eu tenho certeza que você não terá nenhuma dificuldade de quando chamar alguém com doença ou num evento de doença rara chamar uma pessoa autista para falar. A gente precisa sair dos nossos nichos. E eu estou falando alguém que não tem nenhuma deficiência física aparente em mim. Mas eu percebo que, quando a gente vai numa solenidade de autista, só vai autista. Quando vai de doenças raras, só vai doença rara. Quando vai de cego, só vai cego. E a luta fica fragmentada, Júlio. A luta é da sociedade. E aqui você não está representando a doença rara, você está representando uma pessoa ativa na sociedade. Obrigada. Eu só queria fazer o destaque, Renato, que eu acho que a gente já começou esse movimento, porque, na semana passada, no sábado, nós tivemos o primeiro congresso de autismo e doenças raras. Até porque muitas doenças raras, elas cursam também com o autismo, como é o caso da distrofia muscular do SEMI. Então, a gente tem muito que agregar, sim. Eu acho fantástica essa sua iniciativa, mas, confesso para você, eu fiquei bastante insegura, mas, assim, missão dada é missão cumprida. E quando o Renato fala comigo, assim, vamos, vamos, eu não tenho como dizer não para esse amigo de tantos anos. Obrigada mais uma vez, gente. Obrigado, Clara. Parabéns pela luta, parabéns pelo esclarecimento aqui. Tenho certeza que todos vamos sair daqui conhecendo sempre um pouquinho mais. Eu gostaria de anunciar a presença da Ângela Salles, ela é assessora da nossa deputada Carla Machado, a Carla Machado que criou a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Autismo. Carla também é uma pessoa muito atuante aqui dentro da casa. Gostaria de chamar agora o senhor José Otávio Pompeu da Silva, professor da Faculdade de Medicina, e a gente vai limitar um tempo de cinco minutos para cada um falar, porque tem bastante gente para fazer fala. Vai, a gente vai negociando. Obrigado. Obrigado. Pode permanecer aí. Olá, sou José Otávio, estou aqui do lado esquerdo da mesa e estou muito feliz. Sou um homem branco, cabelos pretos, um pouco grisalhos, tenho a cara mais comprida que redonda, olhos castanhos e escuros, tenho um sorriso largo, estou com um terno preto, camisa cinza e uma gravata azul de bolinhas para comemorar esse encontro entre a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa e a população. Meu nome é José Otávio, eu fui diagnosticado autista aos 40 anos, mas antes o meu pediatra já desconfiou um pouquinho de alguma coisa numa audiência pública em Sorocaba, quando eu falei, a gente não sabe onde chega, chegou ao meu pediatra com 94 anos, ele estava na cidade de Indéia, a Tuba assistiu e ele me contou, você sabia que quando você nasceu em 1976, você não era autista? Ô Tony, eu não era autista. E ele explicou, porque naquela época os critérios médicos para fazer o diagnóstico do autismo eram outros. E só aquela pessoa que hoje a gente considera grau de suporte 3 podia ser diagnosticada. E eu, era um caso grave, na época falava autismo grau 1 hoje, mas leve, um caso grave de autismo leve. Falei só aos 4, 5 anos, antes eu tive que aprender a ler, aos 2 anos de idade. E andar, andar, eu tive que aprender junto com o meu pai, engatinhar tudo. Eu devo muito a uma amiga da minha mãe, Beatriz Padovan, trabalhava junto, criadora de um método muito importante, trabalhava junto. Olha como Deus é bom. Colocou Beatriz trabalhando com mamãe. E Beatriz estava criando um método e foi dando ideias, ela não me atendia diretamente, mas ela falava, faça um tanque de areia, mamãe fazia. Arrume um lugar para ele engatinhar um túnel, mamãe fazia. e tudo que Beatriz falou, inclusive essa ideia de amarrar no meu dedo e do meu pai e eu ter que copiar ele para aprender a andar e aprender a correr e tudo mais. Então, fui aprender a descer a escada só com 8 anos de idade. Eu tinha uma vergonha porque eu estudava na escola, no segundo andar e eu inventava que... Nem falava muito, mas falava... Eu gosto de apostar corridas de bumbum. Por quê? Porque eu não sabia descer. Tinha um medo quando olhava lá, Renato. Então, eu tive um desenvolvimento todo atípico, mas também eu tinha altas habilidades, como falou, superdotação. E superdotação vem da palavra gift em inglês, dom em português, e dom é o que a gente recebe de Deus. Então, não tem outra ideia para a gente trabalhar se não com os nossos dons, dons do corpo, dons do esporte e outras coisas. Eu estou aqui para trazer um recado e um alerta e já pedi na Câmara Federal, na Câmara aqui, dos deputados da Alerje, um novo encontro, porque o que eu vou falar agora talvez seja a coisa mais séria, que é muito importante sobre o autismo. Doutor Renato, meu amigo, se a gente pegar, você pode fazer aqui, me ajudar? Por isso que eu pedi os dez minutos. Se eu fizer a palavra life expectancy, é assim, life expectancy, 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 autismo, em inglês, expectativa, pode falar, expectativa de vida do autista. e colocar aqui, doutor Renato, o que está escrito aqui? Que há um maior risco de mortalidade em 51%. Pessoal, o NHS, que é o SUS da Inglaterra, fez estudos e ficam entre 26 anos e 20 anos a menos. Então, se a expectativa de vida, eu estou falando da coisa mais séria que possa se falar aqui para nós, autistas e toda a sociedade, talvez seja um dos maiores problemas da sociedade brasileira, quiçá mundial. 26 anos significa que, se eu tenho uma expectativa de 71 anos, Renato, faz as contas rapidinho, 45, é isso mesmo, Renato? 45. existem estudos que mostram que se a pessoa for um autista que não teve o seu desenvolvimento cognitivo, por algum caso, a expectativa de vida é 36 anos. Pessoal, se continuar aqui, Renato, só passa para baixo, dá uma olhadinha, faz assim, faz assim. É muito sério. É muito sério. Eu peço até que o deputado, nobre deputado, olhe isso, porque a gente está tratando o autismo de forma errada. Totalmente errada. Por que que eu falo forte assim? Porque o autismo, eu sou concursado na clínica médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma universidade de mais de 200 anos, a faculdade de medicina. E, dessa casa, eu tenho essa notícia para trazer para vocês. o autismo, primeiramente, é uma questão de clínica médica. Nós temos que, como a gente tem a Rede Sara, que o Clodoaldo conhece bem, a gente tem lá a Lucie Montoro em São Paulo para tratar as pessoas com deficiência física e outras questões, nós precisamos criar a rede nacional e estadual aqui para o atendimento inteiro do autista. Tem que começar com a questão médica. Nós precisamos levar de 46 anos para 70 ou 65 a expectativa de vida, diminuir 5 anos, eu viver 5 anos a menos, tudo bem, mas eu estou com 47 anos, está na hora de eu morrer. pessoal, é isso mesmo? Eu e meus colegas, meus amigos autistas, eu só vou contando aqui, porque eu tenho um amigo júnior, meu primeiro amigo, ele é síndrome de Down, a gente jogava videogame, e eu sou terapeuta ocupacional de formação desde que eu nasci, porque com 6 anos de idade, eu adaptava o Atari para ele, porque ele só conseguia jogar o jogo Clodoaldo, existia um jogo de Olimpíadas, Olympic Games, que você só fazia esse movimento e quebrava todos os controles, mas meu pai comprava outros e ele ganhava de todos nós, e eu adaptei para ele ser o melhor, todas as crianças vinham assistir e ele tinha uma felicidade e minha mãe pedia para fazer bolo e eu dava um bolo de presente para ele e hoje ele vive, ele é uns 15 anos mais velho que eu, não, 20 anos mais velho, 15 anos mais velho que eu, mais ou menos, 10 anos, vamos falar, então 57 anos e ele está vivo, por quê? Porque viram que a síndrome de Down era um problema de clínica médica e de cardiologia, autismo também, a maior causa de morte do autista são problemas do coração que dariam para ser resolvidos. O doutor Renato vai explicar toda essa questão que vem ser muito antiga. Como falou, o autismo, as doenças raras têm uma origem genética muito forte. O autismo, em modernas pesquisas, passam de 95, a gente chega a 99% de questão genética. E isso tem uma origem muito antiga. Hoje, teve prêmio Nobel maravilhoso para um casal, o CEO da Pfizer, toda a questão da mRNA, da vacina. Mas por que estou falando isso? Porque um dia vai chegar que vai ter um prêmio Nobel para quem entender o autismo. A gente está longe disso. Para vocês terem ideia, a origem genética, tem um prêmio Nobel, acho que de medicina, 2019 e 2020, Pavo, da Suécia, que descobriu que o homem de ner dental tinha os mesmos genes que a gente encontra no autista. Então, Renato, 200 mil anos. Só que tem pesquisa desse ano que mostra que esses genes que são ligados com parte social e outras coisas mais, e até questões físicas, vem de 600 bilhões de anos de ancestral comum com abelha. Só para vocês terem ideia, se a gente faz as contas rapidamente, uma modelagem computacional, a gente chega... A parte de divisão entre homem e mulher sexual vem depois dos 600 bilhões de anos. Então, o que acontece? Não tem outro jeito. São 50% de autistas homens e 50% de autistas mulheres. E onde estão essas mulheres? Se fala de um quinto de mulheres. Elas estão aqui. Aqui. E a gente não sabe, vocês talvez nunca vão saber. Para o seu filho viver mais, a gente precisa de um esforço. E o esporte é o mais importante. Mas por quê? Nunca você vai descobrir se um esportista de alto rendimento é autista ou não é autista. Sabe por quê? Porque quando a gente faz o exercício, tem uma questão muscular que produz proteínas, que protegem e que ele vai melhorar muito. Então, todas aquelas terapias que você paga milhões, o SUS e tudo mais, está indo pelo caminho errado. é bom, é bom, mas não é o caminho. O caminho é o esporte, mas não é o esporte leve, é o esporte intenso, aquele que põe, atividade física, que põe o batimento cardíaco na boca. E você depois tem que só ativar esses músculos de uma forma. Então, o que eu estou propondo aqui é um sistema de saúde que o SUS comece a olhar para o autista com seriedade. nós estamos brincando com a minha vida e com a vida dos seus filhos e dos seus netos com o autismo, dos seus amigos. Existe um apagão na terapia, no atendimento do autismo. E nós, autistas, não pedimos o correto. Nós pedimos uma outra coisa que a gente não sabe, por ignorância. Nós mesmos temos ignorância. mas nós vamos descobrir que o que a gente precisa é que a gente organize um sistema unificado entre saúde, educação, estou terminando, e amor. Amor é porque é o afeto. O afeto que vai nos tirar das crises. Então, a gente precisa dessa compreensão de uma sala de descompressão que não é uma salinha especial. E é um lugar que o aluno vai passar, igual tem no aeroporto, hoje, no período de transição, eu falei para o pessoal do atual governo federal sobre essa sala e, rapidamente, eles fizeram nos aeroportos. Por que não nas escolas e por que não ter no Júlio Delamare, por que não ter num campeonato de jiu-jitsu, por que não ter no Maracanã? Então, eu coloco aqui essa ideia. Pessoal, e eu estou fazendo um pedido aqui, porque eu não quero morrer logo, e eu só uso o SUS. Eu sou uma pessoa que meus filhos estudaram em escola pública, e eu só uso o SUS. E sou um brasileiro. E estou aqui fazendo um pedido que a gente que a gente crie uma comissão entre câmeras, SUS, e de discussão sobre isso, porque a gente está indo para o caminho errado, e um caminho... Assim, se na pandemia a gente viu milhões de mortes, milhares de mortes, a gente tem 2% previsto, estou acabando, 2 a 3% das pessoas com autismo, se a gente fizer a conta certa com as mulheres que ninguém sabe que é autista, dá 5%, juntando com o TDAH, mais ou menos 5% da população. É um vigésimo da população, 200 milhões, 10 milhões de brasileiros. A gente está falando, Renato, de 10, 50% de chance de morrer mais. A gente está falando de mais morte do que a pandemia de COVID. Eu estou falando da coisa mais séria que a gente podia falar. A gente está falando de milhões de mortes, não é milhares, COVID foi milhares. Clodoaldo, meu ídolo, você vai nos ajudar com essa ideia do exercício, porque é o caminho, cuidar da saúde é um algoritmo, cuidar da saúde e amor. Se a gente fizer essa tríade, Clodoaldo, você vai ser mais uma vez herói. É isso. Sensacional. sensacional mesmo. Vou fazer das suas as minhas palavras. o senhor. Quer fazer alguma adenda? Quer fazer uma adenda? Quer fazer uma adenda? Esse é o José Otávio. Imagina quantos José Otávios existem. E a gente não conseguiu ter uma padovã do lado, ter alguém para incentivar e deixar ele ser a potência que ele é. O Estado não pode desperdiçar outros José Otávios. e estamos saindo do setembro amarelo. Precisamos falar de prevenção ao suicídio de maneira geral, mas precisamos alertar que pessoas com deficiência intelectual ou não são as maiores taxas e recorrência de tentativa de suicídio. O José está falando que em criança é 34 vezes maior. Ela não sabe o que fazer ainda e por isso busca na autoflagelação, às vezes na morte. Tem um vídeo circulando aí, eu não deixei publicar na minha rede social porque eu me senti muito machucado com o vídeo de uma criança autista rasgou a tela de proteção e botou meio corpo para fora, conseguiram chegar no último segundo e resgatá-la. É necessário entender que essa criança talvez, talvez, se estivesse fazendo esporte de alta intensidade, se estivesse fadigada e desinflamada, que é isso que o esporte gera, fadiga e desinflamação de todo o tecido, inclusive o cerebral, ela estaria em equilíbrio e não recorreria a uma atitude tão drástica. Zé Otávio, a sua fala foi crucial, eu lutarei na Sudérgia ou não, na vida pública ou não, para que o SUS tenha realmente um olhar para a gente não perder vidas tão cedo. Ninguém poderia falar melhor sobre isso do que você, amigo. Obrigado. Deputado Júlio Rocha, eu quero antes de mais nada parabenizar o nosso querido José Otávio pela excelente explanação e dizer ao meu querido José Otávio que nós vamos estar procurando a nossa ministra da saúde Nísia para marcarmos uma audiência entre vossa senhoria e ela e a nossa ministra por entender que a sua fala requer urgência de ação governamental e requer urgência de uma ação de um de um atendimento integral do nosso SUS em relação a este caso silencioso, mudo e invisível que nós estamos tendo diante da eminente morte de milhões de brasileiros diante de todos nós. Portanto, nós vamos procurar fazer essa agenda o mais rápido possível a fim de que você possa estar junto com a ministra explanando essa realidade que eu tenho certeza absoluta não é uma realidade que está diante dos olhos da ministra e que precisa estar diante dos olhos dela e diante do governo federal. Não estamos diante de uma pauta ideológica ou de uma pauta partidária, estamos diante de uma pauta humanitária. vamos dar continuidade, gostaria de chamar o senhor Felipe Nilo, professor de artes marciais e conselheiro do Instituto do Autismo. Bom dia a todos. Vou me descrever aqui para vocês. Estou terno preto, cabelo curto, pele clara, ao lado de um galã muito bonito aqui. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite de estar nesse debate, quando é para falar de esportes e artes marciais, que é minha área, eu sempre estou presente, e quando é para falar da causa autista, eu estarei ainda mais presente, pois é uma causa que nós precisamos de fato, não de defensores, mas nós precisamos de fato de pessoas que abracem a causa, que dê voz à comunidade autista, não só às crianças, mas também às famílias. Eu trouxe um texto pronto, porque acredito que fica mais fácil, não é? Eu gostaria de agradecer ao deputado Júlio Rocha, agradecer ao Renato de Paula, que está sempre abraçando a causa autista, sempre de portas abertas para escutar as nossas propostas, para escutar as nossas sugestões, para escutar as nossas reclamações também, que é muito fácil sempre chegar com propostas, propostas, mas a gente também traz reclamações para ele, ele sempre está de coração aberto, então gratidão, Renato, por sempre dar voz à comunidade autista, agradecer também ao deputado Ottoni de Paula, que sempre mantém as portas e os gabinetes abertas para a comunidade autista, isso é algo que é mais do que obrigação os deputados fazerem, escutarem a comunidade autista, escutarem a comunidade de pessoas com deficiência, conforme o deputado disse, não apenas em período eleitoral, mas em todo o período, então deputado, gratidão por estar sempre de portas abertas para a comunidade autista. Eu me chamo Felipe, sou faixa preta de jiu-jitsu, cheguei a conquistar alguns títulos nacionais e internacionais de jiu-jitsu, e vim morar no Rio de Janeiro há mais de 10 anos através de um sonho que era ser um atleta de alto rendimento. Eu sou do interior de Minas, uma cidade pequena, onde eu não tinha como crescer muito, então vim para o Rio de Janeiro, até então o núcleo das artes marciais, Anderson Silva, Rodrigo Minotauro, todos aqui treinando, e o caipira lá da roça sonhou e veio para cá com uma mala. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu morava dentro de um depósito de bebidas dentro da universidade, cheguei a passar fome no Rio, mas as coisas foram melhorando, passei a me destacar dentro do cenário mundial do MMA, e comecei a ser bem patrocinado, vivia bem, mas garoto novo, morando no Rio de Janeiro, solteiro, na época ganhava, gastava, até que em 2013 nós nos deparamos com a crise no Brasil, todo mundo associa à crise em 2014, mas as grandes empresas já notaram isso com anos de antecedência, ou seja, do dia para a noite eu perdi todos os meus patrocínios e me vi sem um real. E foi aí que eu tive a necessidade de voltar a dar aula. E quando eu voltei a dar aula, no dia que eu voltei a dar aula, eu me deparei com uma criança autista no meu grupo e eu não consegui fazer nada, eu me senti incompetente, porque eu não tinha conhecimento nenhum de autista, na faculdade não se falava e até hoje pouco se fala, quando fala é uma folha no máximo falando, e eu tinha na minha cabeça que autista era uma pessoa retardada. Infelizmente, é isso que muitos pensam até hoje. Mas eu cheguei em casa e eu fui estudar sobre autismo e notei que o autista era totalmente diferente daquilo que eu imaginava. E foi aí que eu decidi dedicar a minha vida usando as artes marciais para o tratamento do autismo. Passei a estudar, buscar conhecimento, cheguei a fazer uma formação em neurociências do autismo para poder entender o cérebro das pessoas com autismo que é muito complexo. Hoje eu estou aqui representando o Instituto Autismo Rio de Janeiro. O Instituto Autismo Rio de Janeiro nasceu através de um sonho de paz e de autistas, que é um sonho de amor e de justiça. Do sonho de uma sociedade inclusiva na qual todos os autistas pudessem ter vida plena, plenitude que se traduz no acesso aos tratamentos necessários, inclusão escolar, inclusão esportiva, respeito e dignidade. No Instituto Autismo Rio de Janeiro, os pais e profissionais são apenas coadvantes. Os autistas ocupam um papel principal aqui no nosso Instituto. Nós não temos uma identidade própria. Nossa meta é uma só, levar o conhecimento e empoderamento a todas as famílias em busca dos seus direitos. Falar do esporte, claro, das artes marciais é sempre um tema que eu abraço muito. Como professor de artes marciais, busco sempre a ciência para falar desse tema e conquistar a visibilidade que os profissionais de artes marciais precisam. Não basta a gente ter achismos. Eu costumo dizer para os pais que se eu levar meu filho em um terapeuta e esse terapeuta falar para mim, olha, eu acho que se eu fizer isso vai dar certo e eu vou embora na hora. Nós temos que ter a certeza do tratamento e a certeza ela só vem através da ciência nesse caso. Que a prática regular de atividades físicas é benéfica à nossa saúde é um conceito já sedimentado pela ciência. Mas há evidências técnicas e científicas de que as práticas esportivas sejam benéficas ao desenvolvimento socioemocional de nossas crianças com desenvolvimento neurodivergente incluindo crianças autistas? Bom, a resposta é sim. Deste modo, a prática de esportes incluindo as artes marciais devem ser consideradas como parte importante nas intervenções terapêuticas nas crianças nos transtornos do espectro autista. Até poucos anos atrás, a neurociência não compreendia como a relação entre esportes, cognição e comportamento social se estabelecia do ponto de vista neurobiológico. Contudo, hoje, compreendemos que as práticas esportivas têm impacto direto sobre a produção e modulação de neurotransmissores cerebrais como a dopamina, noropenefrina, serotonina e diversos outros. Além disso, a prática de artes marciais tem a capacidade de potencializar o equilíbrio, a força muscular, o tônus, sabidamente comprometidos na imensa maioria das crianças autistas. Ao contrário do que muitos imaginam, artes marciais não são esportes violentos. Pelo contrário, a doutrina milenar das artes marciais prega autocontrole, disciplina e segurança. Então, nós precisamos olhar para os esportes, para as artes marciais, além de um esporte. Nós precisamos olhar para os esportes como terapia. Eu tenho certeza que aqui, hoje, deve ter alguém que já deve ter tido algum problema que com certeza foi resolvido nos esportes. Uma depressão, um controle de obesidade, uma questão cardiorrespiratória. Então, os esportes, eles são terapêuticos. E quando se relaciona às artes marciais ao tratamento do autismo, hoje nós temos evidências científicas comprovadas que as artes marciais são tratamento para o autismo. Recentemente, em 2020, teve um estudo publicado onde mostrou quais eram as terapias com fato, baseada em evidência científica para o tratamento do autismo. E lá se mostrou que exercício e movimento é prática baseada em evidência para o tratamento do autismo. O que ninguém se fala é que dali daqueles 17 artigos que foram publicados, mostrando, grande maioria desses artigos eram artigos de artes marciais. Então, nós podemos falar que as artes marciais são práticas baseadas em evidência para o tratamento do autismo. Então, nós temos hoje a ciência do nosso lado. Eu fico muito grato e muito feliz por poder falar que os esportes, as artes marciais são terapia para o tratamento do autismo. Mas eu gostaria de pedir aos deputados aqui presentes que lutassem por isso, que pudessem levar isso para a Secretaria de Esportes do Estado, que pudessem levar isso para o Ministério de Esportes, mostrando, e eu me coloco à disposição dos deputados, coloco à disposição dos deputados, não só a mim, mas também inúmeros médicos, cientistas que podem estar presentes mostrando que esporte e artes marciais são terapias para o tratamento do autismo. Minha imensa gratidão a todos aqui e é isso, o mensagem que eu gostaria de deixar. A vontade. Anunciar a presença do nosso amigo Fred Rio Flecha, judoca. Frederico Flecha, caramba. Colocaram tudo separado aqui. Campeão Olímpico. Gostaria de chamar agora a senhora Michele Rabello, superintendente de Cuidado da Pessoa com Transtorno Autista do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. sempre estaremos presentes. Fazemos questão de compartilhar desses momentos extremamente divisores de água. Me descrevendo, sou Michele Rebello. Todo mundo me chama de Rabello, Ribeiro. Não tem problema, mas sou Michele Rebello. Estou como superintendente do Cuidado das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Eu sou branca, estou vestindo preto e branco, tenho cabelo castanho, mas não sei por que acordei com umas mexinhas loiras. Foi sem querer. Bem, nós vamos começar a falar sobre a superintendência. Então, no dia 29 de junho deste ano, estamos falando de pouquíssimo tempo, mas é um tempo que corre com uma urgência. Foi criada a superintendência do cuidado da pessoa com transtorno do espectro autista para uma portaria do governador, Cláudio Castro, subordinada à subsecretaria de saúde do estado do Rio de Janeiro. Quando recebemos a superintendência, é importante dizer, trabalho há 20 anos com pessoas autistas, como terapeuta, e aí eu posso dizer, como terapeuta, a gente está lá no chão da fábrica, a gente entende todas as necessidades, todas as demandas, não só das crianças, mas como das famílias e da sociedade. Assim que recebemos a superintendência, precisamos limitar ali o objetivo inicial. E assim, já corroborando com tudo que foi falado aqui, tudo que foi falado e que foi sentido, o objetivo inicial da superintendência é traçar a linha de cuidado da pessoa com autismo. E isso é importante a gente frisar. A linha de cuidado, tudo que está sendo falado aqui, quando fala de diagnóstico precoce, quando fala de tratamento, quando fala de esporte, quando fala de família, quando fala dos direitos, estamos falando de uma linha de cuidado e essa linha de cuidado, ela precisa se comunicar lá na atenção primária. Então, atendendo já o que já existe, então estamos falando de atenção primária, estamos falando de diagnóstico precoce, estamos falando do atendimento que ocorre lá na poericultura, estamos falando de protocolos, baseados por evidências, protocolos que precisam, devem ser aplicados lá na consulta com 18 meses de idade, começando lá. Então, aplicando o protocolo de forma assertiva, temos um caminho, então, este caminho, ele precisa ser levado até atenção especializada. então, a superintendência está tratando dessa linha de cuidado, ou seja, já iniciamos o primeiro seminário que ocorreu, tem duas semanas, lá na secretaria, na nossa SES, aconteceu o seminário onde nós fizemos o primeiro diálogo com os municípios, começamos o diálogo pelos municípios, entendendo o cenário, entendendo como estão fazendo o diagnóstico precoce, como está acontecendo o projeto terapêutico singular, como acontece a atenção especializada, ou seja, em menos de 100 dias, podemos colocar assim, nós já começamos a identificar, traçamos o FORMES para todos os municípios, então já começamos a identificar o que chamamos de análise situacional, quando falamos que de 1 para 36, quando falamos de uma estatística dos Estados Unidos, precisamos pensar aqui o hoje, Brasil, e nesse momento o Rio de Janeiro, precisamos entender, quantificar sim, mas eu preciso entender como eu vou qualificar essa entrada de crianças bebês, vamos colocar assim, com 18 meses, mas também a entrada de qualquer pessoa que tenha necessidade de fazer uma análise, e por isso nós já comunicamos no seminário a nossa escrita, o nosso desenho para o primeiro centro de diagnóstico precoce de pessoas com autismo no Rio de Janeiro. Esse desenho está sendo completamente elaborado, pensado numa intervenção com a equipe multidisciplinar, por médico, por neuropediatra, por psiquiatra infantil, porém, estamos avançando a idade de vamos receber o público, mas vamos avançar, não pensar só nos bebês, receber as crianças, e vamos evoluir para as necessidades, porque pensamos, sim, que estamos imersos neste momento com o diagnóstico tardio. Então, a superintendência hoje tem uma real responsabilidade quando falamos de linha de cuidado, que, ao meu ver, como terapeuta de 20 anos, faltava muito ter ali a evidência, o que seguir, como seguir, como encaminhar, a quem encaminhar, o que acompanhar, neste momento, estamos trabalhando na linha de cuidado, claro que, trazendo todas as orientações do Ministério da Saúde, existe no Ministério da Saúde a linha de cuidado, então, nós, aqui no Rio de Janeiro, precisamos fazer a nossa análise situacional para que o centro de desenvolvimento ou o centro de diagnóstico ou um projeto terapêutico funcione a partir das demandas que são urgentes. Eu agradeço mais uma vez e a pauta falando de neurociência, formada em neurociência, professora de pós-graduação em neurociência, quando falamos de pessoa com autismo, eu já posso dialogar aqui com vocês, vamos começar pelo cérebro, quando pensamos em compreender as necessidades, é óbvio. Quando falamos da neurociência como um estudo científico do sistema nervoso, é para que compreendamos como desenhar esse cuidado. Não tem como ficar fora, não tem como pensarmos em uma linha de cuidado sem pensar nesse desenvolvimento também baseado pelas neurociências. Pensando em técnicas e métodos, as pessoas me encontram e falam, Michele, mas qual é a técnica? Qual é o método? O que você pensa em colocar? Não é, Michele? Não é, Michele? Mas o que a superintendência pensa em colocar? Claro, a ciência é baseada por evidências, óbvio. Mas ciência baseada por evidências tem que ter o diálogo com as neurociências. não tem como trabalhar de forma diferente. E que bom que as neurociências elas chegaram para nós. Para nós que estamos principalmente no atendimento. Nós que colocamos a mão, nós que organizamos, que modulamos, nós que ajustamos o plano terapêutico, nós que trabalhamos com essas necessidades fiéis das pessoas com autismo. Que bom que a neurociência chegou para nós. E aí eu coloco a nossa superintendência à disposição. Como eu falei, estamos com menos de 100 dias, mas nós avançamos. Me sinto, às vezes, o papaléguas. Avançamos enormemente, estamos em diálogo constante, vamos ter um novo encontro agora com um novo grupo. a superintendência é muito aberta, até porque, quando eu falo de análise situacional, eu estou falando de todos nós. Terapeuta, estamos falando de deputados, sim, estamos falando de saúde, de secretaria, estamos falando da sociedade. Então, a superintendência está aberta para as demais demandas e necessidades. Eu agradeço por esse momento e eu coloco a superintendência mais uma vez à disposição. Alô? Liga o microfone do meio aqui do deputado Otônio de Paulo, por favor. Ah, som. Muito obrigado. Queria somente fazer aqui uma pergunta à nossa superintendente de cuidado com a pessoa autista, doutora Michele. Antes, eu quero pedir que a vossa senhora encaminhe ao nosso governador o nosso parabéns, não é, Júlio? Sim. Por essa sensibilidade do governador em criar essa superintendência e colocar alguém tão capacitado e tão técnica como a vossa senhoria, mostrando que a superintendência não foi criada apenas como um sentimento de palanque eleitoral, mas foi criado realmente com sentimento de política pública. E a vossa estada frente dessa superintendência é a prova disso. A minha pergunta, a senhora falou sobre o diálogo com os municípios. como o maior município é a nossa capital e talvez seja o município mais importante nesse aspecto tanto econômico quanto geográfico também, e sem querer desmerecer nenhum outro município, mas ele acaba sendo o importante coadjuvante nessa parceria com o Estado. Existe alguma superintendência municipal também na capital ou alguma secretaria ou subsecretaria com quem a senhora tem também dialogado aqui na capital? Então, como eu falei, eu estou apenas 100 dias, nem 100 dias. Eu estou no momento da análise situacional. O momento agora é a gente entender essa análise, a gente trabalhar em cima dos dados que nós já temos, porque nós já temos dados. Então, primeiro, antes de pensar em qualquer tipo de ação, eu preciso pensar nos dados que foram já me apresentados e os dados que virão. Fizemos esse primeiro contato, tivemos uma conversa com a atenção primária, e aí estou falando do todo. Já conversamos com os municípios, por isso que esse convite nós aceitamos de imediato. É mais uma conversa que nós estamos tendo. Esse diálogo. Eu hoje preciso ter diálogo com todos, com todos, com todas as secretarias, todas as secretarias. então, gradativamente, todo esse momento vai chegar. Só que, para mim, o gradativo é urgente. Entenda que eu estou com uma pauta de muita responsabilidade. Tudo o que vocês estão falando aqui agora, ali, eu já consigo pensar em como nós vamos trabalhar juntos, mas de forma gradativa. Eu não tenho como, hoje, pensar numa linha de cuidado sem ouvir os demais. Até porque nós estamos todos trabalhando. Deixa eu só ser mais claro aqui. Não é que nessa minha pergunta. A Prefeitura do Rio de Janeiro, devido à sua importância, ela tem alguém, ela tem algum órgão com quem a senhora pode dialogar imediatamente e, a partir desse órgão, a senhora ter acesso por meio desse órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro às demais secretarias para essa conversa transversal. Claro. Que órgão é esse que hoje a Prefeitura do Rio de Janeiro tem, semelhante a essa superintendência que hoje o Estado tem? Tem esse órgão lá? Então, nós vamos começar a compreender esse desenho. A senhora vai ter que compreender muito, porque não tem esse órgão lá. Então. eu já fiz a pergunta sabendo que não tem órgão. Então, a senhora vai ter que conversar muito e dialogar muito. E eu quero aqui, Júlio, apenas fazer, eu não quero acreditar de hipótese alguma que a ausência da nossa secretária de PCDs, dois PCDs, da Prefeitura do Rio de Janeiro, doutora Helena Werneck, a quem eu quero tributar todo o meu respeito aqui, que foi convidada para essa audiência pública e seria muito importante, assim como a doutora Michele Rabello, que representa o governador do Estado aqui, eu, obviamente, que eu não quero acreditar de que por esta audiência ter sido solicitada pelo deputado Tony de Paula e pela Câmara Federal, não é? E todos sabem desse processo político que nós teremos nesse próximo ano. disputando a Prefeitura aqui da cidade do Rio de Janeiro, eu espero de verdade e de coração que esta disputa, que só vai ficar para o ano que vem, não tenha contaminado já esse debate agora, porque nós precisamos ter, nós como homens públicos, termos altivez e entender que existem horas para nós debatermos tudo. E nesse momento nós não estamos em processo eleitoral. nesse momento nós estamos aqui precisando debater política pública. E não adianta debatermos política pública para o autismo sem a maior de todas as prefeituras que nós temos no nosso estado, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, eu quero acreditar de que houve algum problema com a nossa secretária e farei questão de nós criarmos um outro momento, doutor Renato, deputado Júlio, para que nós possamos ter a secretária presente nesse debate, porque eu entendo que, por maior que seja o trabalho do governo do estado e da doutora Michele Rabello, sem a Prefeitura do Rio de Janeiro nesse debate, é um avião de uma asa só. Então, é muito importante que isso aconteça. Fica apenas essa minha sinalização e a minha crença de que, na verdade, a ausência da nossa doutora Werneck não tem nada a ver com o momento político que ainda virá, mas tem a ver, talvez, com algum desencontro de agenda, mas ela foi convidada para estar aqui e é importante que nós citemos isso até para que todos saibam de que nós não estamos aqui debatendo momento político, estamos debatendo política pública. Exatamente. nós estamos, como eu falei desde o princípio, nós estamos abertos ao diálogo porque, neste momento, estamos sendo convidados até pela pauta técnica que nos compete, que é para falarmos sobre a pessoa com autismo e nós, mais uma vez, estamos abertos a todos os diálogos e assim nós vamos permanecer. eu agradeço mais uma vez e já estou à disposição. Até porque, deputado Ottoni, como todos sabem, eu sou base do governo, mas eu não passo pano em cima das coisas que eu não acho correta. Então, doutora, a senhora vai ter muito trabalho porque tem muitas coisas que a gente precisa ajustar no Estado. Precisa ajustar mesmo. a saúde mental, a saúde para pessoas com deficiência, o trabalho, fica um ping-pong danado. Igual eu estou falando para você, a doutora aqui está na Secretaria de Saúde, o Vale Social, que está uma porcaria, desculpa a minha expressão, é na Secretaria de Transporte, mas quem paga a conta é a Secretaria de Ação Social. Aí nós temos uma superintendência para pessoas com deficiência que só foi criada, que, na verdade, qual seria a minha ideia? Nós temos uma subsecretaria de pessoas com deficiência no Estado. O certo seria a doutora, o Vale Social, a parte do Leão 13, a parte do Detran, está todo em função dessa subsecretaria, onde realmente nós faríamos políticas públicas para pessoas com deficiência. E não é assim que é feito. Então, quando a gente convoca uma secretária municipal de tão importante que é a cidade do Rio de Janeiro, é para a gente ver como a gente pode se ajudar para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Então, assim, eu não quero acreditar, mas eu acho que seria uma atitude muito pequena, muito baixa, não ter vindo por ideologias políticas. Porque a gente, conforme foi dito pelo deputado Ottonio de Paulo, em nenhum momento eu nunca vi o deputado pedindo voto através de uma bandeira de pessoas com deficiência. E hoje, está aqui dentro da casa, o pai dele é deputado aqui, trabalha veementemente, diariamente, nessa luta, junto com o filho, com pessoas que realmente eu estou aprendendo. Eu estou aqui aprendendo, estou saindo daqui com mais conhecimento do que eu entrei, mas eu só espero que nas próximas audiências, que as pessoas que comandam nossas cidades não vejam bandeira, vejam a necessidade das pessoas. espero que ela tenha um motivo muito grande para não ter vindo e vamos dar continuidade ao nosso debate, nossa conversa, nosso aprendizado. O próximo convidado é o senhor Caio Borges. Caio Bogos. Isso, Bogos. Hoje eu estou horrível, hein? A conversa com ele será através do Zoom. Ele é fundador da TIP, Sistema de Inclusão de Pessoas Autistas no Mercado de Trabalho. Logo após, teremos o Renato. Vê se o som dele está legal. Boa tarde, amigo. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Legal. Bom, boa tarde. Acho que minha fala, devido ao tempo, vai ser um pouco mais objetiva, mas espero que eu consiga passar a mensagem que eu estou pretendendo. Bom, eu sou um homem branco, tenho cabelos pretos, barba preta também, bigode, estou usando uma blusa corta-vento azul escuro e uma camisa preta, que é geralmente a forma como eu me visto. Estou notando isso nas últimas conferências que eu tenho participado, que eu só uso camisa preta, então preciso talvez mudar um pouco o meu visual. Sou uma pessoa autista, tenho 28 anos de idade atualmente, sou diagnosticado de maneira tardia e basicamente me apresentando um pouco o contexto, sou formado em sistemas de informação, então eu acredito bastante que a tecnologia tem um papel muito importante na inclusão, no impacto social e mudar a realidade das pessoas no geral. Então, é por isso que eu acho que eu fui convidado para ter esse momento que te falo, que eu agradeço bastante, parabenizo as falas anteriores, foram muito interessantes e eu acho que tem muito que a gente discutir e pretendo aqui fazer um convite para uma reflexão num segundo momento. Então, eu queria um pouco falar da TIP, que basicamente, como foi apresentado, nós somos uma startup de impacto social que busca conectar pessoas autistas com o mercado de trabalho. Eu fundei essa empresa há mais ou menos quatro anos, pelo menos o que vem a ser a TIP atualmente, e nesse processo eu me descobri dentro do espectro. Então, como a gente costuma falar aqui internamente, sem eu ter fundado a TIP, talvez eu passarei a minha vida inteira me achando a pessoa mais estranha do mundo e mais antissocial do mundo e, por que não, a pessoa mais ruim do mundo, porque é isso que eu escutei a minha vida inteira devido às minhas características. Então, foi eu fundar a TIP porque eu acreditava, eu acredito bastante, justamente nesse impacto social por meio da tecnologia, foi por isso que eu entrei na Faculdade de Sistemas de Informação, foi por isso que eu me formei, só que eu não sabia, ao certo, qual era a área que eu queria impactar, de fato. Eu só queria saber, eu só queria gerar impacto social e foi por isso que a comunidade autista surgiu nesse meio do meu processo e, sem isso, eu não teria descoberto que eu também sou uma pessoa autista. Então, foi pura coincidência no primeiro momento. Seria muito bonito eu falar que eu sempre soube que foi algo, enfim, algo maior, mas eu acho que não, eu acho que foi só coincidência mesmo, mas essa coincidência mudou minha vida, mudou minha vida do ponto de vista de eu, primeiro, me reconhecer com uma pessoa que faz parte dessa sociedade, que faz parte de uma discussão pública, que pode fazer parte de uma discussão de políticas públicas, e eu acho que mudou minha vida justamente no sentido, como eu comentei, de me valorizar mais como pessoa. Eu acho que essa é a grande questão. Aqui nos depoimentos anteriores, nas falas anteriores, a gente foi alertado sobre a questão de saúde mental, sobre a questão das chances da pessoa autista em relação à expectativa de vida. Então, tudo isso eu acredito bastante que faça bastante sentido. Então, e eu compartilho esse medo que foi colocado aqui justamente de que atualmente eu estou com 28 anos e a nossa expectativa de vida, ela é bem substancialmente menor do que uma pessoa típica. Então, isso me preocupa bastante, é por isso que eu tenho lutado diariamente para incluir pessoas autistas no mercado de trabalho. E por que que eu falo dessa inclusão no mercado de trabalho? E claro, o esporte, ele tem um papel muito importante nesse sentido, mas também um outro pilar importante de reconhecimento de identidade é onde a gente trabalha, é com o que a gente trabalha. E quando a gente fala de inclusão de pessoas autistas nesse contexto de empregabilidade, a gente está falando de mais de 80% de pessoas como eu que estão fora do contexto de empregabilidade, ou seja, que estão vivendo à margem da sociedade. Eu não tive, ainda bem, essa estatística, principalmente por dois fatores aí principais. O primeiro deles é uma série de privilégios que eu tive ao longo da minha vida, sejam eles sociais, de gênero e etc. E também, claro, eu acho que o segundo principal foi ter uma rede de apoio, principalmente minha mãe que me criou sozinho e que eu sou muito grato porque ela nunca colocou as minhas características como algo que eu teria que mudar, que eu teria que me moldar na sociedade para tentar de alguma maneira ter sucesso na vida. Na verdade, ela sempre respeitou bastante quem eu era. Claro que a proteção dela foi até certo ponto, porque ela não conseguia e acho que nenhum pai, nenhuma mãe consegue proteger o filho em sua totalidade, porque eu fui para o mercado de trabalho e quando eu fui para o mercado de trabalho foi quando eu me deparei efetivamente com uma série de barreiras, principalmente em relação às minhas características, quando eu falo de interação social, comunicação, eu sempre fui muito, tive muitas barreiras em relação a isso, então não é porque eu estou aqui falando relativamente entre aspas bem, que é o que o pessoal fala que eu falo bem, mas eu não considero dessa forma, que eu não tenho as minhas barreiras em relação a isso. Para eu estar aqui falando o que eu estou falando, eu me preparei bastante, com certeza depois disso eu já estou com um nível de sobrecarga muito alto e eu possivelmente não vou conseguir produzir mais nada na própria empresa depois disso, mas eu acho que está aí o ponto da gente se respeitar. Então voltando um pouco a questão do meu propósito de vida é justamente incluir pessoas no contexto de empregabilidade, porque normalmente a gente tem mais de 80% das pessoas autistas fora desse contexto e quando a gente fala de empregabilidade na sociedade que a gente vive, geralmente eu gostaria de propor aí uma reflexão, talvez a primeira ou segunda pergunta que você faz para alguém quando você a conhece pela primeira vez é o que ela faz na vida, com o que ela trabalha, qual a empresa. Se você perguntar isso para uma pessoa autista, possivelmente as chances são de que essa pessoa não vai saber o que responder, ela não vai ter o que responder. E eu gostaria de trazer essa reflexão porque o trabalho a gente passa grande parte da nossa vida nesse contexto de empregabilidade ou deveria pelo menos porque a gente precisa sobreviver e num segundo momento viver a partir do trabalho. e o trabalho, ou seja, ele dá uma identidade para a pessoa, ele diz quem a gente é e a gente tem, ou seja, mais de 80% da comunidade autista sem essa parte que é muito importante da nossa identidade. Então, o meu propósito dentro desse contexto, seja empreendedor, que eu sou um empreendedor de impacto social, seja justamente trazendo essas provocações no contexto público para a gente pensar juntos em políticas públicas independentemente de partidos, alas e etc. Eu acho que, como foi comentado aqui, isso é uma questão de vida, isso é uma questão de saúde, isso é uma questão de identidade. E eu acho que é importante a gente justamente debater quem são as pessoas na nossa sociedade que podem dizer com orgulho quem são, que podem dizer com orgulho a sua própria identidade. Eu atualmente posso dizer isso, eu digo com orgulho que eu sou uma pessoa autista, diagnosticada de maneira tardia, e posso dizer com orgulho que eu estou cumprindo o meu propósito de vida, que é mudar a realidade de algumas pessoas. E a gente já mudou, a gente já impactou mais de 500 pessoas autistas aí ao longo desses últimos anos, seja com bolsas, em tecnologia, para estudos, seja com, evidentemente, empregos. Então, eu acho que a gente está fazendo uma transformação e o convite que eu faço para eu finalizar e depois a gente continuar essa discussão tão bacana é justamente a gente, junto com pessoas autistas, acho que é importante frisar isso, nada sobre nós sem nós. É uma frase muito importante, geralmente atribuída a pessoas com deficiência e que eu repito aqui em relação à comunidade autista, que as políticas públicas, esse tipo de debate precisa ser discutido por pessoas autistas no centro, tá? Sem isso, a gente não vai conseguir políticas públicas efetivas. Isso é um ponto importante, porque somente quem passa no dia a dia e tem dias meus que são muito bons, que eu estou muito orgulhoso de ser quem eu sou, tem dias que são péssimos, porque eu me deparo com situações capacitistas, até de pessoas próximas, situações onde eu me sinto muito mal em ser quem eu sou. E não deveria, acho que ninguém deveria se sentir mal por viver a sua própria verdade. Então, eu faço um convite aqui a vossas excelências que estão nos ouvindo nessa manhã, quase tarde, na verdade, já tarde, que a gente pense em conjunto em políticas públicas, mas sem esquecer de incluir as pessoas autistas nessa discussão. E, para finalizar, para quem quiser entrar em contato comigo, fico super à disposição, eu uso mais o LinkedIn, como todo e qualquer empreendedor, mas é Caio Bogos, e fico à disposição para outros convites e discussões mais efetivas e longas sobre o tema da inclusão de pessoas autistas na sociedade e no geral. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado pela participação. Gostaria de convidar agora nosso amigo Renato de Paula, fisioterapeuta, mestre PHD em bioquímica médica, UFRJ e PHD em neurociência pela Imperial College Londres. É nosso último palestrante aqui e depois, logo após, nós vamos abrir para três pessoas da plateia esplanar também. Você tem cinco minutos, doutor Renato? Bom dia, boa tarde, quase, serei breve. a causa da pessoa autista no esporte tem sido uma bandeira desde a nossa entrada na Suderge, minha primeira experiência como homem público e não poderia começar diferente a não ser ouvindo e por presente divino as primeiras pessoas que eu ouvir em audiências que são constantes na Suderge foram pessoas autistas. E uma dessas pessoas me falaram o sonho da minha família é entrar no Maracanã com o Flamengo. Nunca consegui. Eles nem imaginam como fariam isso. Se eu me ajudaria, seria muito importante para o meu filho, para os amigos, vê-los nesse caião que é o Flamengo. Ouvindo isso, nós lançamos a primeira campanha chamada Abrir o Azul, onde todos os jogos da final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. Não só Botafogo também entrou na campanha Vasco, também entrou na campanha e o Abril foi o Abril Azul, onde me disseram Renato, vai ser impossível uma torcida como Flamengo e Fluminense abraçar uma causa de só estão pensando em jogos. Não vai dar para botar nenhuma coisa azul na arquibancada. E nós insistimos e colocamos e pela primeira vez o Maracanã com duas torcidas tão rivais seguraram as bolas azuis, foi bem impactante, mostrando que quando a política pública é aceita, ouvida, o agente público consegue entregar. É muito difícil para o agente público ter alguma boa ideia que não venha da população. E, por isso, nós estamos tendo uma audiência pública. Aqui vocês falam, aqui é a hora de ouvirmos. para além disso, nós anunciamos aqui em primeira mão, será assinado junto com o governador, eu convido o deputado Júlio Lopes, Júlio Rocha, para estar presente nesse dia, deputado. Nós assinaremos com a maior organização internacional de esportes para a deficiência intelectual do mundo, a Special Olympics, um convênio para que a Special Olympics forme professores de educação física em toda a rede estadual para acolher pessoas com deficiência intelectual, entre elas, pessoas do espectro autismo na escola. Porque, se o aluno não se sente em ser na escola, Caio, não há mercado de trabalho, não há participação social para trazer os aspectos da neurociência e aproveitar, depois eu solto o vídeo para a gente mostrar o que a gente vem fazendo lá na Sudeste. Pode soltar o vídeo enquanto eu vou falando? Vou tentar respeitar o tempo, né? Então, essa aí foi a nossa iniciativa no Maracanã, entramos em campo e, felizmente, a causa foi propagada na TV, foi propagada no Globo Esporte, os jogadores de todos os times, aqui eu agradeço especialmente aos presidentes dos clubes que abraçaram a iniciativa. Essa criança com colar é uma criança autista, ela está com esse colar do quebra-cabeça que mostra o quão multi é o autismo e quão multi também é a síndrome do autista. Por que síndrome? Porque é um combo de comorbidades. Não dá para se falar em neurociência apenas como uma disfunção de neurotransmissores. Não dá para falar apenas de uma hiperativação ou uma depressão de alguma área do córtex. Para a gente tentar englobar isso de uma maneira maior, a principal causa das deficiências intelectuais para além da genética é o nosso comportamento. Vou tentar explicar. quando eu tenho uma sopa de letras é como se eu tivesse na mesa os ingredientes para fazer a comida que eu quiser. Quem vai definir que comida é essa é o cozinheiro. Esse prêmio Nobel que foi dado hoje foi justamente de alguém que definiu os cozinheiros para a vacina da COVID. O cozinheiro chama-se fator de transcrição. Ou seja, eu tenho o mapa genético, mas é o fator transcricional que vai dizer se aquilo vira ou não a proteína que aquele DNA pode virar. É aquilo que vai fazer virar músculo, virar o neurônio ou virar o neurônio com características autistas, que são neurônios que são muito parecidos, mas na sua extremidade existe um botão que eu chamo botão axonal, que é um botão que faz aqui, meu mano, vem cá, bota aqui, não, quase encosta, quase encosta. Isso aqui é uma sinapse entre o neurônio e outro. O que a gente tem lá é um neurônio quase idêntico com menos sinapse. Há mais neurônio em pessoas do espectro autista quantitativamente, talvez até por uma forma do cérebro contra, compensar essa falta de sinapse, então ele faz mais neurônios, mas são menos sinápticos, menos funcionais. O que a gente precisa entender é que talvez a grande causa seja a inflamação do corpo, consequentemente, de um órgão chamado cérebro. E hoje nós já sabemos, temos evidência, trazendo aqui para a luz da biologia, que o músculo esquelético é o grande órgão endócrino do corpo, maior que glândulas, maior do que estruturas no cérebro é o músculo, esse músculo aqui estriado esquelético, que se você mexer ele, ele libera substâncias que vão modular o cérebro para ele ser anti-inflamado. Ou seja, ele vai conseguir, se você fizer atividade física, e essa atividade física que nós falamos aqui, extenuante, que canse, gerar um corpo muito mais equilibrado. Eu preciso falar disso porque as evidências são robustas e o Estado ainda compra com respeito às técnicas que são úteis, técnicas caras que, em algum momento, o cérebro autista satura, deixa de ser interessante para ele. Obrigado, obrigado. E o exercício, não. O treino, não. Ninguém, eu sou, hoje, um triatleta, eu faço triatlo, já fiz Ironman, por favor, está para mim, vai. É difícil, Ironman. Então, eu quero fazer mais ainda. O Flecha faz judô há anos e anos e quer fazer mais ainda porque continua desafiador um novo adversário ou uma nova prova. É esse desafio constante que traz um sistema chamado emocional, límbico, que está afetado no autista, ele é mais afetado do que outras partes, em uma região chamada de amígdala, que gera pavor. O Zé Otávio tinha medo de descer escada porque a amígdala dele faz com que aquela escada seja um desafio muito maior do que é para mim. Eu vejo só o degrau. Ele já vê o degrau, a queda, ele machucado, porque o sistema de alerta dele é maior. Só que, quando eu faço luta ou faço esporte, eu aprendo a perder. Eu aprendo a sofrer. É esse aprendizado que vai me fazer com que um sofrimento não planejado, fora da quadra, não seja tão grande. Eu vou fazendo com que o lobo se afaste de mim. Ele é um problema ainda, mas ele está cada vez mais distante. Ele não vai me morder agora. Eu faço com que ele se acalme, olhando nos olhos dele e falando eu sou um atleta autista. Vai para lá. Eu sei lidar com desafios. Vai para lá. Ontem eu já lidei com um enorme, tomei um estrangulamento no jiu-jitsu. Vai para lá. Ontem eu fiz dez gols. Vai para lá. Ontem eu fiz dez pontos no basquete sozinho. Vai para lá. É o esporte. Eu preciso falar de atletas autistas. O esporte não pode ser só uma terapia, e sim uma condição até mesmo de trocar a palavra P de problema para a palavra P de pódio e protagonismo, como o nosso querido Clodoaldo representa tão bem. Então, a gente está falando da cidade do Rio de Janeiro, que o meu irmão tanto ama, e aqui eu quero encerrar a minha fala dedicada a você, Otoni de Paula. É de uma nobreza como outras que você tem na vida. Estupenda a sua vida e o seu caráter. Júlio, ele nunca, eu insisto com esse cara, faz campanha, bota outdoor, meus sobrinhos me veem fazendo isso. Cara, você tem leis aqui que ninguém tem. Ele fala, Renato, não vou surfar na onda, eu faço isso porque eu quero entregar política pública. Essa é a minha obrigação. e a gente não precisa mais refrisar o que você disse enquanto há pessoas que quase não fazem e tanto gritam. Então, mano, parabéns. A gente está em 2023 e é a primeira vez que Brasília vem ao Rio para falar de autismo, para falar de PCD. Isso não seria possível sem um coração generoso como o seu. Obrigado a todos. Agradeço muito a Deus a oportunidade de estar vivenciando esse momento. O Otônio é um cara que ele sabe, eu conheci lá atrás e sempre generoso. É aquele verdadeiro parlamentar que fala assim, estou com esse problema, ele vai pegar na tua mão e te leva até o problema. Como ele falou aqui com o nosso querido professor de no Ministério da Saúde, não tenho dúvida que vai. Entendeu? Eu não tenho dúvida que esse realmente vai no problema. Vai no problema, vai na ferida. É um cara íntegro. Todo mundo vê o quanto apanha, o quanto apanha. Quanto mais bate nele, mais ele emagrece. Não sei o que aconteceu. Nada de uma variada que eu não possa fazer. E assim, fico muito feliz em estar vivendo esse momento hoje aqui. Deus preparou tudo muito especial para a gente e tenho certeza que a gente vai poder usufruir bastante desse dia. Agora, como nós falamos que nós fomos eleitos para dar oportunidade para algumas pessoas, para vocês falarem, a gente queria três pessoas da plateia, até já fizeram sugestão de dois nomes, se mais alguém quiser falar. Primeiro, eu vou chamar a Rafaela Vieira. Ela é mãe de uma criança atípica, não é isso? Então, é bom ela vir falar um pouquinho para a gente aqui. Boa tarde a todos. É uma alegria muito, muito grande como mãe atípica. Eu fico até emocionada saber que as pessoas estão pensando nos nossos filhos. Eu vi uma outra mãe ali que eu também reconheci, a mãe do Tel, e eu fico verdadeiramente feliz de poder vir aqui dizer que, além de ouvir tanta coisa, com tanta propriedade, tanta coisa boa, coisas que a gente, de forma empírica, como mãe, a gente observa. Eu tenho uma filha, uma não, são três, uma delas, a Marina, ela acabou de fazer cinco anos, ela é autista, ela apresenta o que a gente classifica hoje como nível dois, ela tem bastante comorbidades e dificuldades, ela se desregula com muita facilidade, e ela, por incrível que pareça, a gente ouvindo essa explanação a respeito do esporte, da importância do esporte, eu como corredora, que sou, amo correr, e a Marina, ela fica super regulada quando ela corre, sabe? Quando ela está se sentindo sobrecarregada, quando ela está se sentindo incomodada, a primeira coisa que ela começa a fazer é correr para um lado e para o outro, não por acaso, a gente ouve com propriedade que o esporte, ele ajuda, e ele ajuda, e ele é essencial para tudo, sabe? Então, para mim, é muito importante ver que isso está sendo observado pelos nossos parlamentares, que isso é essencial. E eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para falar para vocês, para que vocês possam também nos ajudar, nos auxiliar, uma coisa que é essencial, que é o suporte à família e, principalmente, às mães atípicas. eu, como advogada, vi a minha vida virar de cabeça para baixo quando eu descobri que eu tenho uma filha dentro do espectro, a minha vida em função dela e das terapias dela, eu encaixo tudo e faço tudo, graças a Deus eu tenho uma rede de apoio, mas a maioria das mães não tem, elas não têm, elas não podem trabalhar, elas vivem, muitas vezes, de benefício, elas trabalham de madrugada, elas correm muito atrás, por quê? Porque todas essas terapias demandam tempo e demandam dinheiro e muitas delas não têm. E, pensando nisso, a gente tem um instituto que se chama Instituto Conhecer para Incluir, que é um instituto voltado não só para a questão autista, mas para a PCD de uma maneira geral e a gente está desenvolvendo um trabalho com essas mães de empoderamento, de inclusão no mercado de trabalho. Então, eu gostaria que vocês pudessem conhecer, esse não é o momento, a gente está com um prazo muito curtinho aqui, mas eu gostaria de deixar aqui para vocês essa informação e deixar para vocês também esse pedido encarecido, que olhem pelas mães, que olhem pelas mães autistas, que consigam trazer essas mães de volta ao mercado de trabalho, ao suporte, elas precisam muito, e isso vai influenciar diretamente na vida dessas crianças. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada pelo momento. Mãe Rafaela, antes que você devolva o microfone, eu queria dizer que a honra é nossa de tê-la aqui como uma mãe atípica. Dados mostram que o índice de divórcio entre vocês é alarmante. Alarmante. A falta da rede de apoio não somente por parte dos próprios familiares de quem está próximo, mas principalmente do Estado, é sem dúvida alguma a grande dor e o grande tormento de vocês que são verdadeiras heroínas, embora não querendo ser. Não é? É verdade. Porque nenhuma palavra poderá e deverá glamourizar o que vocês vivem. Porque o que vocês vivem não é dor e você não deve glamourizar a dor. Portanto, nenhuma mãe atípica deseja ser tratada como uma heroína, como uma salvadora ou como uma supermulher, porque elas estão nesta condição sem querer estar. Não pediram a Deus para serem mães atípicas, mas são por uma imposição da própria vida e não abriram mão de cumprir esse papel imposto pela dor, imposto pelo drama da vida a qual todos nós estamos sujeitos. Eu acredito muito que a política ela se faz com gestos, com atitudes, com sinalizações. E eu creio que todo esse movimento das pessoas com aspecto autista, todo esse movimento dos PCDs, todo esse movimento das pessoas raras, todo esse movimento da saúde mental, todo esse movimento está cansado de discurso de nós políticos, que falamos muito, 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 muito. E acabamos usando isso tudo como um grande palco eleitoral, de uma forma até muito covarde. Por isso é que eu disse já e repito o meu temor de usar esses temas que causam tanta dor em ano eleitoral. apesar de militar graças ao olhar do meu irmão que usa o nosso mandato para dar visibilidade aos invisíveis. E eu quero agradecê-lo mais uma vez publicamente. Mas a senhora falou sobre o Instituto Conhecer, se eu não me engano é esse o nome. Instituto Conhecer para Incluir. Instituto Conhecer para Incluir. Se o Instituto Conhecer para Incluir puder receber verbas federais através de emenda parlamentar, eu quero publicamente como um gesto de compromisso dizer que o nosso mandato estará já agora destinando meio milhão de reais para o Instituto poder cumprir a política pública que ele precisa cumprir, assim como nós estamos destinando também meio milhão de reais para a nossa querida Clara Migowski para o tratamento de pessoas com doenças raras e, assim como nós já destinamos 800 mil reais para o projeto Praia para Todos, assim como nós já destinamos quase que 500 mil reais para o projeto de Power Soccer, que é o futebol com cadeiras de rodas. Isso é muito mais do que dizer eu te amo, é colocar uma aliança no dedo, não é? É assumir publicamente o nosso papel. Então, caso o Instituto possa receber, já estamos dando essa palavra pública, caso não possa receber, vamos colocar a nossa assessoria à disposição para que na próxima rodada de emendas o Instituto possa estar recebendo. Muito obrigado, Agradeço imensamente, em nome das mães, muito obrigada. Respirar um pouquinho fundo, não é? É isso, é... O deputado Otônio de Paula, ele tem uma voz que ultrapassa barreiras. Deus conhece o nosso coração, deputado. Deus conhece o nosso coração. Eu acredito que o senhor, a partir desse momento, tenha que falar mais sobre a política do autismo, do espectro autista, a política do PCD, porque a gente precisa trabalhar também em forma de conscientização. A gente tem que fazer política pública voltadas, entende? Para os invisíveis. Eu falo que, muitas das vezes, a gente realmente não entende. Eu falo muito de uma pessoa com nanismo que vai pegar um ônibus e não consegue alcançar o lugar para passar o cartão. são coisas básicas do dia a dia que para a gente é normal passar o cartão ali em cima. Se também ficasse mais abaixo, a gente não atrapalharia a gente nada e todos conseguiriam. Então, a gente tem que começar a despertar nas pessoas essa consciência. Então, Deus sabe o nosso coração. Se a gente estiver por acaso aqui trabalhando, usando como bandeira, eu tenho certeza que ele não permite mais a gente sentar nessa cadeira, porque toda autoridade é constituída por ele. eu gostaria de chamar aqui o Jorge Paes, ele é vereador da cidade de Magé e é pai de uma criança atípica também. Eu gostaria que ele fizesse o uso da palavra. Bem-vindo, vereador. Bom dia. Bom dia para todos. Eu sou Jorge Paes, vereador, hoje, vereador de Magé, pai atípico. Estou tentando me recuperar aqui porque mãe... Forte, não é? Muito forte. Muito. Júlia é forte demais. Deputado, meu filho tem 11 anos. Para os amigos, eu uso óculos, sou moreno, alto, diz a minha esposa, está do meu lado, bonito e sensual. Estou com o terno preto hoje, gravata verde listrada e a camisa verde por dentro um pouco mais escura. meu filho tem 11 anos. Aos dois anos para três anos, ele não falava. E eu falava com os médicos, médicos, alguma coisa, e os médicos, naquela época, ainda falavam, não, Jorge, é atraso normal da fala. Daqui a pouco ele fala. e comecei a perceber a dificuldade e mais um pouquinho a dificuldade, os comportamentos que muito ouvimos, deputados de muitos, isso é birra de criança. Nada que um bom chinelo ou um cinto não possa resolver. aos cinco anos de idade, o Pedro ainda não falava. Aos sete anos de idade, depois de uma cirurgia no Hospital do Fundão, onde há um apoio do pessoal que faz faculdade lá, e o Pedro fez uma cirurgia de freio. Mas, mesmo assim, Isaac, um abraço, meu querido, o Pedro ainda não falava. hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Pedro é verbal, o Pedro conversa, o Pedro consegue visualizar o olhar, mas a dificuldade, eu quero aqui chamar a doutora que hoje era superintendente, Michele, da superintendência do município, do cuidado do Estado, do Estado, do cuidado com a criança autista, do cuidado. E nós vamos falar de lazer, nós estamos falando de lazer, nós estamos falando de esporte, e falar de cuidado, eu acho que ele abrange tudo isso. Eu soube da reunião que houve com os municípios, mas a minha preocupação, deputado, é como os municípios vão arcar com o custo de manter isso dentro dos seus municípios. feliz mãe, e eu saio daqui regojezante em saber que a instituição consiga receber a verba que o nosso deputado, o Tony de Paula, vai direcionar. Mas sabemos que muitos municípios não estão preparados, eu digo isso, irmão da nossa prefeita Marina de Guapi, porque eu tenho pais atípicos lá da APAAM, da Associação de Pais de Amigos, que são tratados lá em Guapi, porque não conseguem um tratamento ainda em Magé, porque, infelizmente, deputado, a gente sabe que o custo hoje de um neuro, se eu tenho algum neuro aqui presente, se tem aqui algum fono presente, é caro. Uma consulta hoje vai de 300 a 450. Fora os problemas normais, estou falando lá em Magé, que a gente consegue. Aí você vai para o fono, se não consegue, vaga. A minha preocupação, doutora, é como fazer o município ter estrutura se não vier a verba do governo federal para os municípios poderem arcar com essa estrutura que vai ter. porque, se não tiver essa estrutura municipal, a sobretenência vai fazer e nós, no município, vamos ficar ali esperando acontecer. Falo isso porque nós temos quase 7 mil crianças, doutora, está presente no município de Magé. Nós temos hoje o homem que consegue comportar 450 crianças, hoje, da rede pública, e você pega uma demanda gigantesca que não consegue ser atendida. Falar de esporte, eu sou apaixonado, tive, levei o meu filho no sábado com a minha esposa para assistir o jogo de vôlei. Não foi da seleção, não, mas eu levei para assistir um jogo de vôlei. E o meu filho ficou ali, ele olhava para o teto, depois ele olhava para o chão, aí depois ele olhava para as pessoas, e depois falava para o pai, o som está um pouco alto, contou uma música. E daqui a pouquinho ele olhava para o outro lado, e eu depois, quando acabou tudo, perguntei, Pedro, como é que foi? Ele, pai, muito legal. Muito legal, pai, primeira vez no Maracanãzinho. E na saída do Maracanãzinho a gente encontra a torcida do Flamengo com a vitória do Flamengo ainda, e a gente vê ali, o meu filho, a gente vê, a gente vê ele, pai, é muita gente, aí com quem que ele quer tirar a foto? Com um rapaz fantasiado com a roupa do Urubu do Flamengo. E ele vai ali, pai, eu tiro a foto e... Não, vamos, filho, cada momento que você passa é um momento diferente. Tanto do filho que tem um ano, dois, três, quatro, o meu que hoje está com 11 vai entrar para a fase da adolescência. Se vocês me perguntarem, se ele diz, meus deputados, o que eu espero amanhã como pai, como pai, na atual situação que o governo, num modo geral, se encontra? O Dias Jesperio está ali, minha esposa, me acompanhando. O desespero bate. Porque você não sabe aonde o teu filho vai poder ser colocado na área de emprego. Aonde o seu filho vai ser colocado na área de estudo, porque nossos profissionais de educação, com todo respeito ao professor e ao seu educador, não estão preparados ainda. Mas vão, creio que vão ter que se preparar. eu estive já conversando com alguns profissionais da área e falaram assim, Jorge, é um algo muito novo. Muito novo. E eu quero pedir aos senhores deputados que essa audiência não seja a primeira. Eu queria que tivesse aqui um representante de cada município aqui. não só um representante da Casa Legislativa, mas um representante de cada município para que a gente possa somar forças para que isso possa acontecer. Eu tenho certeza, Michelle, eu tenho certeza, deputados, vocês deram o primeiro passo, aqui está sendo o segundo passo, nós vamos somar forças para dar o terceiro passo e nós vamos conseguir não só caminhar, mas correr para o que apressa, para que essa causa seja defendida. e eu digo algo aqui para o senhor deputado. Eu não uso a bandeira, sou como o senhor, não uso a causa autista, eu vivo a causa autista. A mim é um diferente. Eu estive com o teu irmão na caminhada de Copacabana na semana do mês de abril, fiz parte com o teu irmão na caminhada lá, fui um dos representantes, estive na caminhada em... A Chia, estive na caminhada de Magé. O que eu quero aqui hoje, nós precisamos de representantes, a pergunta para mim nas pessoas que me perguntam é quem é essa pessoa que você publicou? Ela é defensora? Ela luta pela causa? Eu falo assim, estou indo lá agora, ele vai estar lá presente. Quando eu vejo, de vez em quando, nosso deputado está falando, eu digo assim, ele luta pela causa, ele está lá presente. Quando eu vejo o nosso presidente do Sudeste Renato lá, eu falo para ele assim, luta pela causa, ele está lá presente. Então, o que nós precisamos hoje é de pessoas que lutem por essa causa. Não é a causa só do meu filho, não, é a causa minha, da minha esposa, do meu vizinho, que viu o meu sofrimento, muitas das vezes, do meu amigo, do meu parente, daquele que convive comigo, da professora, do apoio escolar, de todos. É uma causa que, com todo respeito, lute por ela, defenda ela. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Bom dia para todos. Parabéns. Obrigado. Vou falar para ela fechar. Gostaria de chamar a Luciana Vieira para fazer uso da palavra. A Luciana vai... Vai falar a Luciana e depois eu finalizo com o Clodoaldo. Está bom? Boa tarde. Meu nome é Luciane. Eu estou usando preto, meus cabelos estão descoloridos. Sou mãe de um menino autista de 12 anos, laudado há dois anos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Doutor Renato, um amigo querido. Serginho, pessoa que eu amo. Meu filho foi colocado atrás da porta, do lado de uma lixeira, dentro de uma escola, para não atrapalhar ninguém. Meu filho foi sentenciado em uma foto publicada em uma rede social. Sabe por quê? Porque ele é autista, porque ele tem movimentos de esterotipias com as mãos. Porque a professora o reprimia todas as vezes que ela tinha a oportunidade de fazer isso. Ela dizia que ele atrapalhava. Ela dizia que aquela escola, aquele lugar, aquela instituição não era para meu filho estudar ali. Todas as vezes que ela tinha a oportunidade de humilhar meu filho, ela humilhava. Todas as vezes ela ameaçou jogar o meu filho do terceiro andar de um prédio. eu fui doze vezes à escola, eu perdi o meu emprego. A militância surgiu depois que o diretor da escola disse para o meu filho que colocaria o pai e a mãe dele presos. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe dele estavam fazendo denúncia num conselho tutelar, numa delegacia, numa vara de infância e juventude. Eu estou aqui porque eu represento a militância de mães, de mães que não se calam, de mães que não se dobram, de mães que não se vendem, de mães que estão em busca, sim, de oportunidades para seus filhos. Eu estou aqui em busca... A minha militância surgiu ano passado. Eu sou nova na militância. Eu comecei em setembro do ano passado. Eu comecei quando o meu filho disse para mim que o mais importante... Meu filho arrancava pelos da sobrancelha e tufos da cabeça com a unha porque eu estava internada num CTI tomando cinco bolsas de sangue e ele dizia que o mais importante era que a mãe dele voltasse para casa. Ninguém respeitou, ninguém respeita famílias atípicas. Escolas não respeitam famílias atípicas. Escolas não se importam com famílias atípicas. Nossa militância é fundada em cima de mães que precisam de apoio, de carinho. É a nossa militância fundada em cima de mães que precisam, que não têm laudo. O laudo de investigação leva de dois a cinco anos. E como a gente faz para acolher essas mães? Como essas mães têm uma prioridade dentro de um colégio, dentro de uma prefeitura, dentro de um mercado, de um banco? Como a gente faz isso? Sexta-feira foi aprovada a Lei Tel José, no município de São Gonçalo. Tem o nome do meu filho, a Lei. Essa lei institui que toda criança, criança adulta que esteja portando o colar do autismo, independente se ele tenha laudo, cite, independente do que ele tiver, ele vai ter atendimento prioritário. Ele vai ser respeitado em órgãos públicos, ônibus, farmácias. E isso aqui é o levante de mães. Nós não vamos recuar nem um passo. Nós não vamos nos dobrar. Nós estivemos no evento do Maracanã. O doutor Renato nos levou junto com a Talcida Autista Jubranegos. Meu filho fez o evento. Meu filho fez dois gols. Eu nunca vou esquecer esse carinho. O carinho de uma casa que respeita outra casa. E eu peço, por favor, não deixe a gente, não. A gente precisa muito de vocês. A gente precisa muito de empatia. A gente nasce. A gente é educado para ter. Muitas mães, quando olham para a nossa casa, até eu fui andar com três anos, até eu fui falar com quatro. Até eu é verbal, altas habilidades e tantas outras famílias que não têm. Essa mesma realidade diagnóstica. Então, eu não vou tomar o tempo de vocês, mas quero pedir que cada um leve dentro de si é a responsabilidade de ser multiplicador, de informar, de pedir. Pedir a essa casa do Rio de Janeiro que aprove isso também, que diga para as pessoas assim, olha, se você não tem um laudo, mas que seja uma lei, como São Gonçalo fez a lei, que diga assim, olha, mesmo que você não tem um laudo, mas você pode usar, você vai ter prioridade para isso. Porque, que se a gente não tiver alguma coisa que nos ampare, como que a gente vai seguir? Como que a gente vai caminhar? Obrigada pelo convite, obrigada, casa. Vamos seguir juntos. Amém. Recupera aí, Júlio. Agora eu acho que sou eu, né? É você, é você. Só para dar um... Pode vir, campeão. Chamar nosso amigo, campeão, Clodoaldo. Só para dar uma frase aqui do velho Otônio de Paula, que está online, porque ele não para, elogiando, tá? A audiência pública, e o Mano foi falar com ele. Esse projeto de lei, Júlio, se você aceitar, protocolar aqui junto com o papai. Sem dúvida. Tá bom? Vai ser uma honra. Então, mãezona, já tem dois deputados se comprometendo com o seu projeto de lei. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Depois de vários relatos, e esse principalmente, fica até difícil falar. Eu estou vestindo calça, uma blusa rosa, podendo aí estar comemorando o outubro rosa, sou moreno, cabelos castanhos curtos. Então, feito minha autodescrição, e ouvindo cada um de vocês, e o Renato sabe, e estamos lá na Sudeste, ele sempre sabe que eu sou bem-humorado, alegria, aquelas piadinhas ruins para caramba, mas a emoção é a flor da pele aqui. E o que eu gostaria de falar, eu uso uma cadeira de rodas, tenho uma paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, e durante a minha infância e adolescência, muitos achavam que a paralisia cerebral tinha alguma coisa a ver com deficiência intelectual, deficiência mental, e não eram só, muitas vezes, não eram por maldade, mas muito por desinformação. E é curioso, e também se não fosse trágico, é até engraçado, porque até grandes comunicadores, eu já passei essa salha justa, indo no programa do Faustão, quando eu voltei de Atenas, cheio de medalhas, seis ouro e uma prata, fui a vários e vários programas de televisão, e fui ao Domingão do Faustão, e quando estávamos ali conversando, na realidade, não estávamos conversando, que o Faustão pergunta e responde ao mesmo tempo. Então, quando ele estava no seu monólogo, ele falando com ele mesmo, ele perguntando e respondendo, ele chega para mim e fala, vejam só, com todo o problema da paralisia cerebral, tem dicção perfeita, se expressa corretamente, esse garoto é poderoso. Claro que nós sabemos que a paralisia cerebral tem vários níveis, mas ficou subentendido ali que não era realmente a paralisia cerebral que ele imaginava, e bastava estudar um pouco, se formar um pouco. Então, já passei por isso, mas, como eu sou um cara sempre bem-humorado, sempre um cara que vê a coisa positiva, então, eu sempre conseguia sair pela tangente e passar por essas dificuldades. E aí, nadando, hoje, eu estou na vice-presidência de esportes e saúde da Sudeste com o Renato, Passei 18 anos nadando e, graças à natação, hoje eu tenho um lugar de destaque no esporte e um lugar de destaque nacional e internacional. Meu equilíbrio corporal melhorei muito, minha qualidade de vida também, até hoje nado, até hoje faço academia, e o esporte, principalmente, eu sou muito grato por todos os treinadores e todas as pessoas que passaram por mim, e por que eu sou muito grato? Porque todas essas pessoas nunca me falaram o que eu deveria fazer, o que eu deveria ser. Então, o que eu passo para vocês, mães, pais atípicos, é que possam, não pensem, não acreditem em outras pessoas que falam que seu filho não pode isso, seu filho não pode aquilo. Eles que realmente sabem o que podem ou não. E isso nunca foi me dado limites. Por isso que hoje eu estou aqui e, para finalizar esse meu bate-papo, todos aqui falamos que primeiro precisa da informação para que a gente possa estar incluindo as pessoas com deficiência, mas as pessoas com autismo. E eu, em 2016, na cerimônia da abertura dos Jogos Paralímpicos, aqui no Rio de Janeiro, eu costumo dizer e brincar que eu fui o cara que pus fogo no Maracanã, acendendo a pila dos Jogos. E, no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, nesse dia, eu estava com minha cadeira de rodas carregando a tocha paralímpica e, de repente, a pira paralímpica está lá em cima, eu estou aqui embaixo, entre mim e a pira tem degraus, tem escadas, Maracanã lotado, uma chuva gigantesca e todo mundo se perguntando caramba, como é que o Clodoaldo vai chegar lá em cima para acender a pira? E, de repente, dentro das escadas, abrem-se rampas e, através das rampas, eu consigo subir, chegar e acender a pira dos Jogos. E qual foi a mensagem da cerimônia da abertura? A mensagem é que pode haver degraus, pode haver escadas, pode, mas, se houver uma rampa, todo mundo, independente de ter deficiência ou não, chega no mesmo lugar. então, vamos incluir de uma forma sólida as pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, na sociedade e através do esporte, para que a gente possa ter muito mais qualidade de vida. Obrigado, pessoal. agora, depois desse turbilhão, vamos para as nossas considerações finais. E, após as considerações finais, eu queria chamar a Tayane para ela cantar uma música para a gente ir se dispersando. E também gostaria de pedir desculpa em nome da nossa organização por não ter colocado um intérprete de Libras aqui. Então, para, da próxima vez, a gente não cometer esse ato falho. Com a palavra, meu líder. Agradecer a todos pelo tempo. Eu acho que a gente nunca vai esgotar esse tema. Jamais. Temos que falar muito a respeito. Mas mostrar que é o intuito do governo sermos transversais. Então, que a próxima audiência a gente tenha ainda mais secretarias aqui presentes, além da Secretaria de Saúde, para que seja uma pauta da sociedade. Novamente, quando a gente fala de esporte, a gente está falando de educação, transporte, saúde, assistência social. É a pessoa autista e a pessoa com deficiência. Ou seja, os alunos autistas e com deficiência que mais abandonam a escola. E a estatística mostra que, quando ele tem um esporte para criar vínculo, o absenteísmo é menor. Estamos falando de qualidade de vida. Como foi dito aqui, mais anos de vida para uma pessoa que pratica esporte. Menos chance de suicídio. Mais chance de arrumar o emprego. A ferramenta mais barata que o Estado e que o país pode exercer. E aqui eu trago o projeto de lei do deputado estadual Otônio de Paula florescer, que institui, o governo já assinou, o governador Cláudio Castro. Vamos agora fazer cumprir, ao lado das escolas de todo o Estado e ao lado dos CER, os centros estaduais de reabilitação, uma quadra esportiva com um professor que saiba fazer uma aula inclusiva. Isso é mais barato do que centros, mais barato do que núcleos, mais barato do que salas e eu tenho certeza que com a nossa força política, mas principalmente com a pressão da sociedade, o Rio de Janeiro vai ser maravilhoso porque vai ser realmente inclusivo. Muito obrigado. O deputado já se despediu. Então, não havendo mais nada a tratar, gostaria de ouvir a nossa Tailane para encerrar a sessão. Obrigado, gente. Obrigado a todos e que nossa audiência tenha sido muito produtiva. Alô? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Meu nome é Tayane Trindade. Vou fazer minha descrição rapidinho. Eu estou usando uma camisa de... Ah, oi, tudo bom? Ou melhor, antes de fazer minha descrição, eu vou chamar uma amiga que faz intérprete de Libras. Aê! A grande Débora Rício. Espero que eu tenha falo de sobrenome certo. Débora estava aí o tempo todo. Débora, quando você estiver, só vem. Tá? Só vem. Não precisa ser chamada, não, porque ela é amiga de luta, foi homenageada na Sudérgia essa semana. Nós estamos no mês azul também, que é o mês da luta e da causa surda. Então, Débora, você merece os nossos aplausos. Gente, eu amo a sua mulher. Ela é maravilhosa. Ah, eu estive presente no dia que ela recebeu o presente lá na Câmara Municipal. Foi muito chique. Então, vamos fazer nossa descrição aditiva. Bem, eu sou uma menina com o cabelão do lado, abaixo do ombro. Eu estou usando uma camisa de gola alta verde e uma pantalona laranja. Bem, eu vou cantar aqui para vocês. Eu não esperava por isso. E vai ser a capela. Eu estava pensando em duas músicas. Eu estava entre Maria Maria, que eles não aguentam mais escutar nos eventos, mas representam muito, principalmente as mães atípicas, que é muito bonito. e eu queria muito que quem soubesse cantasse junto comigo. E vai ser a capela. Primeira vez que eu vou cantar ela a capela, hein? Vamos lá, gente. Maria, Maria, é um som, uma certa magia, uma força que nos eleva, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é um som, é a dor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Le, le, ale, le, 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 ale, le, 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 ale, le, 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 uma gente que quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Obrigada, gente. Antes de eu cantar toda a música, eu estou pensando uma coisa, muito bonitinho, que acho que todo mundo sabe. Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei que a vida podia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida podia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita Que é bonita, é bonita e é bonita E aí, gente! Obrigada por tudo Muito obrigada por essa oportunidade E para não deixar que espero que tenha mais oportunidades como essa Obrigada, gente! Obrigada, Débora! 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 Legenda Adriana Zanotto